O Instagram não ajudou nisso, porque, às vezes, acabou a aula, aí eu, ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa, assisto uma aula lá, assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar uma cara de estratégia no meio do ano passado, eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do Ita, isso é bom, então, tipo, eles entendem o que é que a gente precisa pra estudar pro Ita, eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, eles, a galera tá por dentro de tudo, então, foi muito bom. Gostar muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente, eu simulava com minha namorada, aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí, tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele ia me ajudando, eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho, vai ficando algo grande. Na questão dos materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, camisa baixa, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora vai dar. 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 Muita coisa não ajudou nisso, porque, às vezes, acabou a aula. Aí eu, ah, tô cansado. Mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada Vou pra casa e assisto uma aula lá Assisto uma aula, não perco É uma coisa mais relaxante Você pode fazer, sentar na sua cadeira Deitar na sua cama Eu comecei a usar material de estratégia No meio do ano passado Eu comecei a usar por aí E de cara eu já gostei muito Mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do Ita O pessoal precisa ser bom Então eles entendem o que a gente precisa pra estudar por Ita Eles entendem as dificuldades A galera que tá fresca, acabou de sair do cursinho A galera tá por dentro de tudo Então foi muito bom Gostar muito de fazer os simulados Fazer todos, religiosamente Eu simulava com minha namorada Aí eu corrigi o dela e ela corrigiu Pessoal, boa noite Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo Aqui do Estratégia Vestibulares Aqui estamos prestes a garantir Se Deus quiser O gabarito aí da prova do vestibular da UFO Tá certo? Começa agora o nosso Hora da Verdade De História Eu sou Marco Túlio, professor aqui do Estratégia Vestibulares E fiz aqui o mapa da sua prova Assim espero Selecionei os conteúdos do edital Levei em conta conteúdos já cobrados em provas anteriores Dos últimos dois anos E privilegiei aqueles que não foram cobrados Tá certo? Claro, eu trouxe aqui um ou outro ponto Que foi cobrado recentemente Que ao meu ver pode se repetir Como já aconteceu Tá certo? Só que aqui eu dei preferência para assuntos Que não foram cobrados Nas últimas duas provas Beleza? Então anos de 2019 e 2020 Os conteúdos que ali foram cobrados Eles não estão presentes aqui Beleza? Fechamos? Lembrando pessoal Que a nossa Hora da Verdade Ela será acompanhada da revisão de véspera Então os conteúdos que estão aqui Você não encontrará na revisão de véspera E vice-versa, tá? Então eu preciso muito que você assista Esta Hora da Verdade E a revisão de véspera Para você ter a revisão de fato completa Show? Beleza? Olha só Se você quiser baixar esses slides Eles estão disponíveis no nosso grupo do Telegram História para Boi Dormir Se você digitar isto para boi dormir Ou história para boi dormir mesmo Você nos encontra lá, tá certo? Aproveita e já fica lá Para você também já baixar depois O slide da revisão de véspera Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like Também aqui na nossa transmissão Isso nos ajuda bastante E manda aí a nossa transmissão Para aquele seu colega Que está se preparando para a UFO também Mineira é um povo Gente boa, né? Eu posso falar Então já aproveita E já envia o link ali também Para o seu colega Para o seu amigo Que você sabe que também está se preparando Para a prova Beleza? Olha só Guilherme já está aí Boa noite Guilherme Boa noite Casa Forte Fernando Oliveira Jéssica Maria Júlia Mesquita Que está presente em todas Isso aí Então já são futuros caloros Como disse bem aqui a Jéssica A Beatriz Nogueira também já está aí A Sofia E Raíd Eu acho que eu já errei o seu nome Uma vez Não tenho certeza Mas eu acho que eu já falei errado Espero que dessa vez Eu tenha falado certo Beleza? Olha só Pessoal Aqui então Nós vamos começar agora Eu selecionei aqueles temas Que foram destacados ali pelo edital É claro que não dá para abordar Absolutamente tudo Em uma hora da verdade E a revisão de véspera Afinal de contas Nós gastamos aí Um semestre praticamente Para ver esses assuntos Beleza? Só que Temos que fazer algumas apostas E espero ter acertado aqui As apostas para a história Preciso depois Do retorno de vocês aí também Show Abração para o Haroldo Que está aí acompanhando também Olha Agora está certo Então Agora eu fiquei feliz Que bom Que eu não errei o seu nome Olha só Pessoal Então nós vamos começar aqui A nossa Hora da Verdade Este vai ser um evento interativo Tá? Pode ir perguntando aí à vontade E eu selecionei alguns bloquinhos Tá certo? Então nós vamos começar agora A nossa A nossa revisão Ok? Lembrando que A revisão de véspera Que vai acontecer Um dia antes da sua prova Ela é complementar A essa hora da verdade Então eu preciso que você assista Os dois encontros aqui Show? Beleza? Então alguns assuntos Mais referentes Ao final do século XX Como as revoluções socialistas Regimes militares na América Latina E o próprio regime militar no Brasil Que eu acredito que seja um tema forte Para a prova da UFO Esse ano Nós vamos deixar para ver Na revisão de véspera Beleza? Combinado? Então Nós vamos começar com um ponto aqui Muito importante Que é o ponto de Memória e patrimônio Se você pegar agora O edital Da prova da UFO Você vai ver lá Que os primeiros pontos Da parte de história Aí eu vou ler aqui Tá dizendo A relação entre as circunstâncias Históricas Geográficas Políticas Econômicas Que contemplem Outros sujeitos e discursos Outras experiências e memórias As narrativas Oriundas de matrizes conceituais Hegemônicas E as narrativas Que contemplem Outros sujeitos e discursos Outras experiências e memórias Bom Mas aí O que isso aqui Quer dizer exatamente? Na verdade Pessoal Fica muito claro Que a prova da UFO Ela vai focar Em alguma questão Já focou No ano passado E pode voltar A focar aqui Em alguma questão Voltada A pensar O ofício Do historiador A pensar A ideia de memória De história E de patrimônio Tá certo? E aí Para isso Eu trouxe aqui Um episódio Do passado Que ao meu ver Pode estar na sua prova Veja que aqui Está a estátua Do Bandeirante Do Bandeirante Borba Gato Que recentemente Foi incendiada Aí você vai me dizer Nossa Mas foi recentemente A prova da UFO Não vai ter tempo De fazer isso Verdade Só que o debate Sobre essa estátua E sobre outros monumentos Já estava posto Ganhou muita força Desde o ano passado Então este tema Pode estar presente Sim Não se referindo Ao incêndio especificamente Mas a questão Da memória Do patrimônio E da história Podem estar na sua prova Então a gente precisa Dedicar aqui Alguns minutinhos Para falar desse assunto E se preparar Para uma possível questão Beleza? Não se esqueça Pessoal Que depois Daquele trágico Assassinato Do afro-americano George Floyd Nos Estados Unidos Em maio Do ano passado Nós tivemos Uma onda De protestos Que se espalharam Principalmente Pela Europa E nos Estados Unidos Tá certo? Mas nós tivemos também Alguns desdobramentos Aqui no Brasil Por que Que esses Levantes Essas manifestações Aconteceram No final das contas Muitas delas Se voltaram A demolição A derrubada De monumentos Cujos personagens Ali homenageados Estavam associados A escravidão Ao colonialismo E ao racismo Então vários Lideranças Como por exemplo O padre Anchieta Figuras históricas Importantes Que dizer Como o padre Anchieta Escravistas Foram O padre Antônio Vieira Perdão Escravistas Monumentos De várias personalidades Europeias E americanas Foram questionados E derrubados Tá certo? A própria estátua Do Roosevelt Do presidente Dos Estados Unidos Ela foi removida E colocada Dentro de um museu Então por que que isso aconteceu? Porque no final das contas O assassinato Desse personagem Levou uma onda De insatisfação E a gente não pode Deixar de entender Que esses monumentos Independente Qual monumento for São lugares de memória Como assim? Cada monumento Que espalhado aí Pela sua cidade Tá certo? Eles remetem A identidade De um grupo social Eles expressam valores Eles expressam Crenças Eles expressam Uma narrativa De uma determinada Comunidade Tá certo? No caso Do monumento Borba Gato Que vem sendo questionado De maneira mais incisiva Desde 2020 A gente não pode Deixar de lembrar Que esse monumento Representa aí Uma história oficial Construída por São Paulo Desde o final Do século XIX Que coloca O paulista A identidade paulista Muito atrelada Ao bandeirante Cria-se um mito Aqui em torno Desses indivíduos Desses personagens Do período colonial E eles passam A ser considerados Como grandes Desbravadores Como pioneiros Da nossa integração Nacional Pessoas corajosas Pessoas Empreendedoras E aí Esses valores Que os paulistas Projetam No passado Servem Para justificar Uma identidade No presente Então a gente Não pode esquecer Que os monumentos Eles De certa forma Buscam Legitimar Estruturas Sociais Políticas Econômicas E culturais No caso Dos monumentos Deste período As homenagens Aos bandeirantes Por exemplo Ou mesmo Aos traficantes De escravos Cujos monumentos Foram demolidos E outras personalidades Também Da história mundial O que a gente observa? A prevalência De um discurso Dos grupos dominantes Daqueles que por muito tempo Escreveram a história Que são principalmente O que? Personagens Brancos Personagens colonizadores Tá certo? Que de alguma forma Subjugaram Outros grupos sociais Ok? Beleza? Isso é um ponto importante A própria estátua De Colombo Também Chegou a ser Decapitado Em Boston Personagem Ele visto Como um colonizador Um conquistador Sim, é verdade Então Essa onda De protestos Leva Ao questionamento De qual memória Esses monumentos Estão buscando Preservar Este é um ponto Importante Para sua prova Que pode cair lá Tá certo? E aí Por que que há Essa demolição Desses monumentos? O que se busca Ali é uma Ressignificação O que se busca É uma abordagem Mais plural Das memórias Então Por que só Preservar As memórias Desses grupos Dominantes Por que não Dar voz A grupos Historicamente Silenciados Por que não Trazer à tona Por que não Construir Estátuas De lideranças Indígenas Afro-americanas Afro-brasileiras E assim por diante Então Esse debate Que começou A surgir Em 2020 E ele pode Estar presente Na sua prova Então O que se busca Que é uma abordagem Mais plural Das memórias Esses monumentos Eles questionam Essa identidade Essas identidades Que esses monumentos Buscam reproduzir Que são muito limitadoras Que não levam em conta A pluralidade De culturas Que às vezes Estão ali Inseridas no mesmo Território Tá certo Então por isso Que há Essa onda De protestos Voltadas Principalmente Para vários monumentos Espalhados pelo mundo Beleza Fechou Deu pra entender Então podemos Ter alguma questão Sobre isso Na prova da UFO Na última edição Da prova Tivemos duas questões Sobre história E historiografia Perguntando ali Principalmente Sobre fontes históricas O ofício do historiador Então essa é uma discussão Que pode voltar A se repetir Beleza Fechamos Bom O segundo ponto Também já foi abordado Em provas recentes Mais especificamente Na prova de 2020 Por que que você vai trazer Esse ponto então Reinos africanos Já que foi abordado Porque a forma Como foi abordado Ficou ali restrita A poucos reinos A reinos que não são Muito comuns De serem cobrados Inclusive Então aqui Eu vou resgatar Quatro reinos Que a gente viu em aula Pra gente poder Separar Aqui os principais pontos Tá Esses reinos africanos Eles são principalmente Reinos medievais Do período medieval Tá Nós vamos ver aqui Três reinos Que se formaram Na região do Sudão Né Não Sudão país Uma região que fica ali Logo abaixo Do deserto do Saara E também vamos observar Aqui sobre o reino Do Congo Tá certo Beleza Bom É importante dizer Pessoal Que nesses reinos Sudaneses Que a gente vai abordar Aqui Eles foram muito marcados Pela expansão Do Islã Né O Islã Depois que ele sai Da Península Arábica Ele chega ao Egito E dali ele se espalha Em todo o norte Da África Né Chega até o Marrocos Em menos de 100 anos Uma coisa Né A estrondosa Assim Ele se expande Rapidamente E aqui nessa região A gente também tem A expansão do Islã Até pelo contato Que se estabelece Com mercadores muçulmanos Tá bom Bom O que a gente tem que saber Dessa região exatamente Nessa região Que a gente está chamando De Sudão Nós tivemos a formação De três grandes impérios Que foram se sucedendo Aí ao longo dos séculos Não precisa saber Os séculos específicos Não Tá Nós tivemos primeiramente O reino de Gana Ou melhor Perdão Nós tivemos Primeiramente o reino de Gana Depois o reino do Mali E depois o reino de Songhai Tá Então são reinos Que se sucederam aí Ao longo de alguns séculos E inclusive Coincidindo aí Já com o período Da colonização Tá certo Beleza Bom O que que eles tem em comum Além da região Né Todos eles se formaram Aqui em torno Do que a gente chama De Sudão Que é essa região aqui Tá Então eu preciso que você se lembre Que esses três reinos Que nós comentamos Gana, Mali e Songhai São reinos sudaneses Eles também são estados Tributários Como assim? Eles se fortaleceram muito Porque eles conseguiram ali Controlar as rotas Por onde passavam Mercadorias E cobrar tributos Sobre elas Então são estados Que se estabelece A partir da cobrança De impostos Tá Eles não são estados Com uma etnia única Não Tá bom Tem várias etnias Dentro desses estados E por fim Importante lembrar Que são estados Muito poderosos Porque todos os três Eles exploraram o ouro Que tinha ali no interior Do seu território Tá certo? Então Isso fez com que Nós tivéssemos aqui Entre eles Alguns dos governantes Mais ricos Da história Né O Mansa Musa Que é do Império Mali Ele foi o homem Mais rico do mundo Da história Né Do homem De acordo aí Com muitos historiadores Tá certo? E é importante dizer também Que nesse contexto aqui De existência desses três impérios Nós tivemos o avanço Do Islã Beleza? Não foi imposto Pelos governantes Desses estados Mas eles permitiram a entrada Alguns aderiram Né A nova religião Outros não Outros garantiram ali A possibilidade Né De se praticar essa religião Mas também conservaram O que a gente pode chamar De crenças animistas Crenças locais Que já existiam Na África pré-islâmica Beleza? Fechou? Tá dando pra entender, pessoal? Tô Tô indo rápido demais Tá dando pra pegar tudo? Agora a gente vai falar Rapidamente Dos três estados Sinceramente Eu acho que Que há uma grande chance Aqui de cair o do Mali Tá? Se não cair Se cair apenas um aqui O que com certeza Tem mais chance De ser cobrado É o Reino do Mali Beleza? Mas vamos ver aqui O primeiro deles Que é o Reino de Gana Ele se localiza Então nas regiões Dos atuais Mali Né Não o estado do Mali Que a gente vai falar Né O atual país E a Mauritânia O ouro é a principal fonte de riqueza Né Aqui uma curiosidade Apenas Gana significa senhor da guerra É o título que se dá O governante desse império A capital do império É Kumbi Salé Tá? É uma cidade muito próspera Ali foram espalhadas Várias mesquitas Né Muralhas foram erguidas E foi uma cidade Que explorou o ouro Ali até o século XIII Quando ela foi sucedida Pelo império Mali Aí agora Que começa mesmo Aquele que tem mais chances De cair A partir do século XIII Até o século XV O império Mali Vai crescendo Ele se torna Um dos mais poderosos Do mundo Tá? Então por que é importante A gente ressaltar isso? Porque a UFO Tá muito preocupada Em cobrar Diferentes experiências Humanas Não tá pensando Só naquela história Eurocêntrica Só cobrando ali Assuntos Né Debates Restringidos Ao continente europeu Não Eles querem trazer Experiências Né Da América do Norte De povos mesoamericanos Tá? A história da América Latina De maneira geral A história da África Inclusive da África Pré-colonização Pra ter um olhar Menos eurocêntrico Então Essa tem sido Uma preocupação Da UFO E a gente tem que Ficar de olho Nesse assunto Tá? A gente tem que Ficar muito preocupado Com isso inclusive Porque a UFO É uma das primeiras Universidades Que parece De fato Cobrar aqui Um conhecimento Mais profundo Sobre reinos africanos Né? A última prova Teve ali uma cobrança Bem aprofundada Tá certo? Então a gente precisa Ficar atento a isso Porque a tendência É isso continuar Acontecendo Outras universidades Ainda não chegaram A um ponto Que a UFO chegou Tá? Em apenas uma prova Beleza gente? Fechou? Então Esse é um império Que se forma Nesses séculos A organização dele Se deve A um governante Chamado Sundiata Keita Tá? E ele impõe ali Aos os povos conquistados Uma espécie de servidão E depois dele Que é considerado O grande unificador Do império do Mali Nós tivemos vários governantes Que são chamados De mansas Tá? Então mansas É uma espécie de É um nome que se dava Aos reis É claro que não é um rei Exatamente igual Aos reis da Europa Mas são governantes aí Tá certo? Muitos governantes do Mali Aderiram à religião Tá? Até por questões práticas ali Já que isso possibilitava Um intercâmbio maior Com mercadores Muçulmanos Que vinham da Península Arábica Show? Um dos maiores O único na verdade Que a gente precisa saber aqui Além do Sundiata Keita É o Mansa Musa Ele foi o homem Mais rico da história Ele é até representado Nesse mapa Do século XIV aqui Ele é tão lendário Mas tão lendário Que quando ele foi fazer Já convertido ao Islã Sua peregrinação Até Meca Lembrando que essa é uma das obrigações Dos muçulmanos Peregrinar Pelo menos uma vez na vida Até Meca Cidade sagrada Para essa religião Ele distribuiu Tanto ouro Mas tanto ouro Deixou toneladas pelo caminho Para a população Que o ouro acabou se desvalorizando No mundo inteiro Naquele contexto De tão rico Que ele era Tá certo? Calcula-se aí que ele Deixou cerca de 10 toneladas Nesse caminho que ele fez Bom Além de toda essa riqueza Afinal de contas O Império do Mali Assim como o Império Anterior de Gana Ele controlava Várias minas De exploração De ouro Tá certo? A gente também tem que ligar Mali A formação de grandes Centros urbanos E culturais As cidades de Degené E Tumbuktu Ou Timbuktu Se tornaram Grandes centros urbanos Então por ali Passavam vários produtos Como escravos Marfim O sal Que tem um valor Muito importante Aqui nessa sociedade Também Tá certo? Para conservar os alimentos E livros Também A Tumbuktu É uma cidade Que vários cronistas Muçulmanos Que passaram por ali Se refere Como uma cidade De grande produção cultural Ali estava um dos maiores Mercados de livros Do mundo Beleza? Um ponto importante Também É que Nem Tumbuktu Existiam escolas Corânicas Ou seja Escolas que ensinavam Ao Corão Uma universidade Biblioteca Então era uma cidade Próspera Tá? E muitas das memórias Muitos dos relatos Dessa Dessa época Sobreviveram gerações E gerações Na oralidade Nós não temos A escrita Muito consolidada Na maior parte Das sociedades africanas Claro que Há uma difusão Da escrita Aqui por meio Da adesão Ao árabe Ao islã O árabe É a língua oficial O idioma oficial Porém Vários Vários Aspectos Do reino do Mali Eles sobrevivem Aos séculos Por meio da oralidade Vão passando ali De geração Em geração Tá? E quem contribuiu Muito pra isso Foram os griots Que são poetas E memorialistas Tá? Eles relatam aí Histórias de grandes reinos De grandes reis De grandes mitos Então conta a história Do Sundiata Keita O Unificador Né? E aqui não há Necessariamente Um compromisso Em reproduzir Né? Uma história Baseada em fontes Né? Há uma liberdade Pra se florear Alguma coisa também Né? Então são memórias Que se preservam aí Ao longo dos séculos Isso é algo Que a UFO pode cobrar Tá? Pensando aí Nas diferentes formas De fonte histórica Né? E pensando em outras Culturas também Ela poderia cobrar Perfeitamente aqui A importância Dos griots Desses poetas Memorialistas Historiadores Que garantem ali A perpetuação De várias memórias Sobre o Império do Mali E outras experiências Também Né? Das sociedades Aqui Dessa região Tá certo? Um dos relatos Que a gente tem Né? Dois relatos Sobre o Império do Mali É do historiador Ibn Batuta Né? E do Leão Africano Os dois são cronistas Muçulmanos Que não nasceram Nessa região Mas passaram Por aí E deixaram relatos Interessantes Sobre o Império do Mali Beleza? Bom Esse império Entrou em decadência A partir do século XV E ele foi substituído Né? De certa forma Por um império Ainda maior Também se forma Nessa região Que é o Reino De Songhai Tá certo? Então o Reino De Songhai Se torna o mais Poderoso Império Sudanês Só que a sede dele Era numa cidade Chamada Gal Tá certo? A população dele Chegou aí entre 38 E 76 mil pessoas Né? Então é uma população Bem vasta Aqui também Né? Se forma um estado Tributário Se controla ali Né? Redes de comércio Tá certo? É Cobra-se tributo Sobre produtos Que estão passando por ali Por isso Que nós temos aqui Né? Um império Tão próspero Beleza? Bom E aí eles vão ter O controle do sal Das minas de ouro Né? Que são exploradas aqui Por isso que ele se consolida De maneira tão significativa Saindo um pouco Dessa região do Sudão Há um outro império Importante Aqui a ser considerado Também Que é o Reino Do Congo A única coisa Que eu julgo necessário Saber do Reino do Congo Tá? Que já está Né? Na África ali Subsaariana É Mais próximo Mais localizado Na África Ocidental Tá certo? A única coisa Que realmente é importante Aqui saber O Reino do Congo É que no contato Com os portugueses Há uma conversão Ao catolicismo Tá? Então diferente Dos impérios sudaneses Que nós vimos Uma conversão Ao Islã Aqui há muitos séculos Antes Né? Aqui a partir Do século XV Há uma conversão Do próprio governante Do Reino do Congo Ao catolicismo E ele se compromete O manicongo Né? A forma como era Chamada aí O governante Ele se compromete A expandir A fé católica E quem vai fazer Esse trabalho Vai ser o Dom Afonso I Já com o nome Convertido aí Para o cristianismo Né? Ele torna o catolicismo Religião oficial Mas é importante Sempre dizer Que tanto no caso Do Islã Lá entre os reinos Sudaneses Quanto o catolicismo Aqui Né? Por mais que haja Essa conversão De vários Estratos sociais Elementos Animistas Das religiões Tradicionais Acabam sendo Preservados Não há como Impor um catolicismo Europeu 100% Nessa região Ou um islamismo 100% Árabe Na região Do Sudão Tá certo? Então é interessante Estacar isso Vários elementos Acabam Das sociedades Acabam sobrevivendo E se misturando Bom Essa é uma região Que aos poucos Os portugueses Vão acabar Conquistando também Mas o ponto Mais importante A se destacar É justamente Essa conversão Ao cristianismo Beleza? Fechamos? Bom pessoal Então até agora Nós vimos Dois pontos Importantes aqui Para a prova da UFO O terceiro ponto Que eu queria tratar Com vocês É a conquista da América Pensando aí Em algumas sociedades Que nós tivemos aqui As três principais Sociedades Da região da Mesoamérica E pensando um pouquinho Também no discurso Da conquista Beleza? Boa noite Boa noite ao pessoal Que está chegando aí Até agora está tranquilo? Ninguém mostrou Nenhuma dúvida? Então A Raid aí Jéssica Fátima A Dária É isso mesmo né? Dária Brenda Brenda Todo mundo Todo mundo acompanhando Tranquilo? Posso seguir? Beleza? Bom Então agora Nós vamos tratar Da conquista Da América Tá certo? E para facilitar O nosso trabalho aqui Eu já trouxe Numa tabelinha Essa tabelinha inédita Tentou Tentou Rasgando E depois a gente foca No que elas tem De diferente Tá? Então a primeira coisa Todas as três Incas Maias E aztecas Aztecas também Chamadas de mexicas São sociedades Olha aqui Estratificadas Militarizadas E politeístas Tá? Então são sociedades Que não tem Grande mobilidade social Aliás né? A maior parte Das sociedades Né? Do período Da antiguidade Da modernidade Né? Não tem Grande Mobilidade social Né? A gente começa A falar em mobilidade Mais recentemente No século XX Principalmente Tá bom? Também aqui É uma sociedade Né? Que além de estratificada Ela é militarizada Até porque se formam Impérios aqui Né? No caso os incas Os aztecas A gente tem uma elite Militarizada Que ela consegue Formar grandes impérios Os impérios Estão presentes Entre os aztecas E os incas Tá? Só que no caso Dos maias A gente pode considerar Uma espécie De civilização Mas não de império Já que não tem Uma unidade Né? A gente tem Várias grandes Cidades-estado Beleza? Cada uma delas Ali com a sua autonomia Bom Além disso Todas essas sociedades São politeístas Tá? Então elas acreditam Em vários deuses Fechou? Beleza? Esses são os pontos Importantes Ah, esqueci mais uma última coisa Todos eles praticam Agricultura Tá? Então a base da economia É a agricultura Em todos eles Sendo que Entre os maias E os aztecas A gente tem aqui Opa A gente tem aqui O uso de canais De irrigação Tá? E no caso dos incas Tem uma prática Muito interessante Que é o terraceamento Né? Eles cultivam ali Produtos Em elevadas altitudes E aí Pra evitar A erosão Né? Do que eles estão Cultivando Eles transformam Uma Por exemplo Eles estão Cultivam muitas coisas Na região dos Andes E aí eles fazem Essas espécies De degraus Vários níveis Formando uma espécie De escadinha E aí eles conseguem Cultivar os alimentos Sem ter A erosão Do solo Por quê? Se você tentasse Plantar Num solo Sem ele sofrer Esse terraceamento A chuva Contribuiria Pra erosão Do solo E dificultaria Muito a agricultura Tá certo? Então essa técnica De terraceamento Foi fundamental E os incas Praticavam Agora Onde que estão Esses povos? No caso dos maias Eles estão Na região sul Do México Na península De Yucatán Que também inclui Guatemala Belize El Salvador E Honduras Os aztecas Estão na parte Central do México E os incas Ou mexicas Daí o nome E os incas Estão no Peru Equador Bolívia E partes do Chile Da Argentina Principalmente na região Dos Andes Tá certo? Só os maias Aqui tem Administração centralizada Os aztecas O império azteca É centralizado Em Tenochtitlã E no caso dos incas Centralizada em Cusco Né? Beleza? Fechou? O que mais? Por fim Vamos falar De algumas particularidades Aqui Os maias Por exemplo Eles foram um povo Que desenvolveram O conceito do zero Uma sociedade Extremamente refinada Aqui Eles tem um calendário Muito preciso Diante dos seus conhecimentos Avançados De astronomia E matemática Também desenvolveram Um sistema de escrita Bem complexo E um ponto importante Os maias Não desapareceram Por causa do contato Com os europeus Destaque isso aí Tá? Os maias desaparecem Antes Da chegada De Colombo Antes Do processo De conquista Da América Por que professor? Temos várias teorias Tá? Acredito que a sua prova Não vai cobrar isso Pode ser por causa De secas Né? De ondas de fome Não sabemos ao certo Todos eles também Têm uma arquitetura Monumental Né? Aquelas pirâmides Esplendorosas No caso dos maias E dos aztecas E dos incas Também a gente tem ali Estruturas arquitetônicas Monumentais Tá certo? Bom No caso dos aztecas Também A gente tem Uma arquitetura monumental Conhecimento de astronomia E a prática de sacrifícios Né? Muito recorrente Ah, não tem nos outros? Tem, né? Só que Esse ponto Vai ser muito destacado Nos aztecas Pelo Cortes E outros conquistadores Do México Tá? E os incas Uma coisa importante Que eles não tiveram É o desenvolvimento Da escrita Tá? Desses três povos A civilização inca É a única Que não desenvolve A escrita Por outro lado Ela foi a única Das três Que desenvolveu O pastoreio Então aqui Há domesticação De animais Como alpacas Lhamas Né? Camelídeos Que não existem Nas outras regiões Então não há O desenvolvimento Dessa técnica Né? Do pastoreio Nessas duas anteriores Beleza? Fechou? Então lembrando aqui Que Nesse caso Né? Nós tivemos O desaparecimento Dos maias Antes do processo De conquista E no caso Dos aztecas E dos incas Eles Né? Enfrentaram aí Juntos Né? No final das contas Ah Não juntos Né? Se Foram contemporâneos Aí no enfrentamento Né? Dos Conquistadores Europeus Tá certo? Beleza? Fechamos É A Raíde Tá perguntando Aqui Qual deles Tem a escrita Hieroglífica? São os maias? Os maias E os aztecas Eles tem Esse sistema De escrita Tá? A escrita Hieroglífica Então você pode Considerar os dois Tá certo? Eu não sei Se a sua prova Vai tão longe Eu me lembro De ter visto Já uma questão Da UFOs Que envolve Ali até um Um texto Né? Uma crônica De um discurso Indígena Né? Relatando ali O processo De conquista Mas Né? Acho que Não Não teremos Algo tão aprofundado Em relação a Qual é a forma De escrita Não sei Né? Posso estar enganado De todo jeito A sua pergunta É muito boa Porque aí A gente tem que levar Em conta O processo De conquista A partir De duas óticas Tá? A gente pode Reduzir o processo De conquista Da América Aqui Como um extermínio Dois tipos De extermínio Um extermínio físico Que a gente vai chamar De genocídio Tá? Então nós tivemos Aqui o desaparecimento De milhares De pessoas Né? O extermínio De vários grupos Tá certo? E Devido a isso Não dá pra falar Que foi um encontro Né? Que foi um processo Pacífico Não Foi um choque De culturas Foi a cultura Europeia Conquistando Outras culturas Ali Dando início Ao processo De colonização Pela superioridade Militar Pela resistência Imunológica Os europeus Conseguiram Triunfar Nesses empates E mesmo Estando em menor Número Então se não Fossem as doenças Jogando do lado Dos europeus Não teríamos No final das contas Esse Desaparecimento Tão fácil Assim Tão fácil Barra entre aspas Porque é claro Que há resistência Então há esse extermínio físico Mas há um extermínio cultural Também Como a Jéssica Já adiantou Nós temos um etnocídio O etnocídio é quando você Não extermina só Um povo fisicamente Você faz aparecer a cultura Você quer acabar ali Com as crenças Que você considera inferiores Você quer desestruturar ali O sistema político Administrativo Tá Então há essa tentativa De imposição De novos valores culturais Esse etnocídio ocorre Porque os europeus Apresentam uma visão Que a gente pode chamar De etnocêntrica Tá Então o que é o etnocentrismo É quando você Olha uma outra cultura A partir dos seus valores A partir das suas crenças A partir das suas ideias Então faz sentido Claro que aos olhos de hoje Você analisar Uma sociedade Uma sociedade X Como vão pensar aqui Os Tupinambá do Brasil A luz dos valores Dos europeus Pra nós aqui Que estamos hoje No século XXI Não faz o menor sentido Por quê? Porque são povos Com diferentes trajetórias Vocês não podem De forma nenhuma Reproduzir na sua prova Essa ideia de que existem Culturas ou civilizações Superiores aí Uma em relação às outras Nós temos sim Algumas sociedades Que são mais complexas Né? Se você for comparar Por exemplo Um povo Da América Portuguesa Com os Astecas Vai ficar muito claro Que os Astecas São uma sociedade São uma sociedade Mais complexa Não dá pra gente Reproduzir na prova Esse olhar etnocêntrico Mas é este olhar Que vai prevalecer No processo da conquista Né? Os europeus Vão olhar Pra aqueles indígenas Né? Seja os portugueses No Brasil Na América Portuguesa Seja os espanhóis Na América Espanhola E vão dizer Trata-se de culturas Inferiores Mesmo no caso Dos espanhóis Que eles vão se deparar Com monumentos Que eles não sabem fazer Eles tiveram que reconhecer isso Ainda assim O fato deles conquistarem Aquele povo Mostra que eles são Superiores E a gente vê isso Muito claro Né? Em várias gravuras Da época A gente vê aqui Esse choque De culturas Querendo ser Retratado O tempo todo Né? Você vê aí O europeu Como alguém Que impõe a fé Como alguém Que tem uma superioridade Tecnológica É isso que essa litografura Quer passar Né? Falar Olha, nós somos superiores Olha só a quantidade De roupa que a gente usa Até a roupa É um sinal De distinção social Enquanto os nativos São apresentados Nus De fato eram, né? Muitos deles Só que a nudeza Que está associada A inferioridade cultural Tá? E além disso Eles colocam ali Como subservientes Às vezes até assustados Com o que está acontecendo Então eles são colocados Como inferiores culturalmente É essa visão que se faz Né? E isso serve para Legitimar o processo De conquista Vale dizer Que esse discurso Etnocêntrico Ele está presente Tanto aqui Neste contexto Da conquista da América Como estará presente Também lá no século XIX Quando estivermos analisando O neocolonialismo Né? O processo Do imperialismo europeu A formação de territórios Né? De zonas de influência Por países industrializados europeus Em outras partes do mundo Na África Na Ásia Projetando a sua influência Também para a América Latina No caso Principalmente os Estados Unidos E assim por diante Tá certo? Então essa visão Etnocêntrica Ela está presente Em várias sociedades Né? Geralmente em sociedades Que buscam Cooptar a outras Isso significa Que os indígenas Não se achavam Superiores? Tá bom Alguns podem ter achado Né? Superiores aos europeus Mas a gente tem também Relatos de indígenas Que mostraram Desenvolver o contrário Do que a gente pode chamar De alteridade Como assim? Aqui eu não vou entrar Muito nessa seara não Até porque É da própria lei Né? Da sociologia Mas a alteridade É o oposto Do etnocentrismo É quando você busca Conhecer a outra cultura Né? Você sabe que aquela cultura Tem valores Crenças Ideias Completamente diferentes E tá tudo bem Você não precisa Né? Tentar Analisá-la a partir Dos seus valores Você vai analisar Aquela sociedade No meio Em que ela está inserida Né? Então se a gente for pensar Por exemplo Na antropofagia Entre os Tupinambá No Brasil Não dá pra pensar Aos olhos Do cristianismo Porque esses povos Que praticam antropofagia Não são cristãos Né? Então não há noção De pecado ali Né? A noção de barbárie De selvageria Então isso é O que a gente chama De alteridade É você olhar o outro Observar a diferença Né? Mas buscar entender Aquela sociedade A partir dos valores dela Tá? E isso a gente tem Tanto europeus Alguns europeus Quanto alguns indígenas A gente tem relatos Deles tentando entender Tá certo? O outro Bom Um ponto importante aqui É que este processo De conquista da América Impõe a ocidentalização Do continente Né? Já que estão vindo aí Colonos ocidentais Formar ali Né? Colônias É vinculadas A países europeus A reinos europeus Tá certo? Então é um processo De imposição Da ocidentalização Do continente Né? Milhares de anos Milhares de anos aí Separados E agora Nós temos a imposição Né? No final das contas De a partir desse encontro Que foi muito mais um desencontro Né? De valores De culturas De ideias De ideias políticas De estruturas políticas Sociais Econômicas Culturais Religiosas Etc Para esses nativos Que aqui estão Beleza? Fechou? Deu pra entender? Então é importante A gente pensar Esse processo Da conquista da América Isso pode estar presente Na sua prova Não se esquecendo ali Do olhar etnocêntrico Dos europeus Show? Não se esqueça também De pensar os interesses Que estão por trás Dessa iniciativa São interesses econômicos Claro Se busca ali Formar colônias E explorar suas riquezas São também Interesses religiosos Já que há um compromisso Das monarquias ibéricas Portugal e Espanha Em expandir a fé católica Para o chamado Novo mundo Para o continente europeu E há também Uma ideia de fortalecimento Do Estado Do Estado moderno Portugal e Espanha Buscavam se fortalecer E o caminho para isso À luz daquela época Era a partir Do desenvolvimento De práticas Que a gente chama De mercantilistas Que veem o comércio Como a principal Fonte de riqueza Beleza? Essa visão da economia Mercantilista Ela vai prevalecer Até em torno Do século XVII Quando a gente observa O advento da indústria Aí começa A se desenvolver O capitalismo No mundo Beleza? Fechamos Lembrando que Essa parte econômica É de extrema importância Para a prova da UFO Show? Beleza? Fechamos? Bom A Raíde está lembrando Que isso já foi cobrado Na UFO Pois é Foi cobrado há um tempo Já tinha até uma imagem Se eu não me engano É essa a questão Tinha até uma imagem De um livro Asteca Então já faz um tempinho Que foi cobrado Vamos ver Bom Depois que os espanhóis Eles conquistam Essa região Eles impõem ali Duas formas de trabalho Aqui pessoal Eu não vou focar tanto Na história do Brasil Por que? Neste período Porque é uma coisa Mais intuitiva Para nós Nós tivemos Mais oportunidade De abordar esses temas Do que A história Da América Espanhola Então aqui eu vou Passar rapidamente Pela forma de exploração Mas do período Colonial do Brasil Eu não vou abordar Tá certo? Pode cair na sua prova? Pode Tem chance de cair? Tem Só que aqui Eu vou focar Em outros pontos Beleza? Fechamos? Então vale lembrar aqui Que a gente tem duas formas De exploração A encomienda E a mita A encomienda É uma forma de trabalho Predominante na América Espanhola Até 1549 Basicamente Você Permite ali Um encomendeiro O espanhol A exploração De uma comunidade indígena inteira Desde que ele pagasse impostos E se comprometesse A difundir a fé católica Naquele povo Então isso era a encomenda Você pegava um povo E falava Olha, cuida aí Você catequiza Mas pode explorar E paga E deixa que pague imposto Pronto Fechamos E aí A mita Já é diferente A mita inclusive É inspirada No Quatequil Ou repartimento Que já existia Entre os incas Basicamente Você pega uma comunidade Sorteia alguns membros ali E faz Eles trabalharem De maneira compulsória Durante um determinado período Uma semana Uma semana Meses Nas minas E aí em troca Eles ganham Um salário pífio Não são consideradas Práticas de escravidão Mas é algo muito próximo disso Nós vamos chamar aqui De Exploração compulsória Da mão de obra Mas é algo muito próximo Da escravidão Mas não é Chamado de escravidão Beleza? Fechou? Então a encomenda Há esse compromisso De catequização Você explora a comunidade inteira E aqui há o sorteio Dentro de uma comunidade Para explorar Principalmente minas Durante um tempo Em troca de baixos salários E aí Depois de uma semana De trabalho Esses sorteados Voltam E são sucedidos Por outros Da sua mesma comunidade E assim vai Beleza? Então essas são As duas formas De exploração Predominantes A Maria Rafaela Está dizendo que foi 2019 Que cobrou? Ah, beleza então Então está recente Vamos aqui então Analisar No final das contas Outro ponto Importantíssimo E se tem uma coisa Que a UFO gosta É pensar Na evolução Do capitalismo É pensar Na evolução Da indústria Da chamada Revolução industrial Então esse é um ponto Forte para a sua prova E é claro pessoal Que isso envolve Praticamente um curso inteiro Pensar aí A evolução Do capitalismo E tal Mas aqui a gente vai focar Principalmente na questão Da indústria Já faz um tempinho Que não cai O que é importante A gente se lembrar aqui? Primeiro as condições Que garantiram O pioneirismo Do surgimento Do modelo industrial Na Inglaterra É lá que surge A indústria E com isso O modo de produção Industrial Que vai substituir A ideia De que é no comércio Que o mercantilismo Antinha até então Que se obtém a riqueza Então a partir de agora É na indústria A indústria passa Seu foco de riqueza Para a Inglaterra E com o passar do tempo Este modelo De produção Ele vai se espalhando Para outras partes Do mundo No século XIX A gente tem Ele se espalhando Para outros países Da Europa Estados Unidos Já já A gente vê isso Mas por que Ele surge Na Inglaterra O que a Inglaterra Tinha Que os outros Não tinham Bom Primeira coisa Foram os atos De navegação Né Esses atos De navegação Eles garantiram No final das contas Que A Inglaterra Opa Que a Inglaterra Juntasse ali Recursos Tá certo Como Basicamente Eles impunham Que todo navio Que chegasse Com mercadorias Na Inglaterra Ou em suas colônias Ou teria que ser Um navio Com a bandeira inglesa Ou seja Um navio inglês Ou Do país De origem Daquele produto Então se você É holandês E tá querendo vender Alguma especiaria Do oriente Pra Inglaterra Não pode Né Quem pode Chegar com aquele produto Ou é a embarcação Originária Daquele país Ou Uma embarcação inglesa Com isso A Inglaterra impõe Aqui é uma prática mercantilista Ainda Impõe um monopólio Então De uso dos portos europeus Para suas embarcações Portos britânicos Desculpa Para suas embarcações E com isso Ela consegue Acumular Muito recurso E esse recurso Vai ser importantíssimo Pro advento da indústria Algum tempo depois Alguns tratados Foram favoráveis Também pra Inglaterra Como o tratado de Mettwey Que foi assinado Entre Portugal e Inglaterra Acredito que isso não vai cair Os cercamentos Esse é um ponto importante Os cercamentos Basicamente mostram A transição O fim Do sistema feudal Na Inglaterra Quando nós tivemos Vários senhores de terras Cercando as suas propriedades Inclusive as chamadas Terras comunais Que antes eram utilizadas Tanto por camponeses Quanto pelos senhores Daí o nome comunal Comum Elas são cercadas aqui Para a criação de ovelhas Já que a lã Naquele período Estava dando muito dinheiro E agora Como a gente tem muito Ei senhor feudal Vou colocar assim Não é exatamente Um senhor feudal Mas um grande proprietário Se dedicando A criação de ovelhas Ao pastoreio Você não precisa mais Daquela quantidade imensa De camponeses Na sua terra Você precisa ali De alguns pastores E tal Não precisa mais Daquele tanto de gente Então o que acontece Há uma expulsão Um processo de expulsão De camponeses Aqui Das suas terras De onde eles moravam Onde passaram ali gerações E muitos desses camponeses Se fixam nas cidades Onde vão formar ali Uma camada social Importante Para o advento da indústria Que é o proletariado O proletariado É basicamente o cara Que não tem nada A não ser A sua força de trabalho Então ele precisa Vendê-la Em troca de um salário Que garanta A sua sobrevivência Então esse contingente Que vai operar O maquinário Das fábricas Que vão surgindo Aqui a partir Da segunda metade Do século XVII Ele se forma A partir desse processo De expulsão Dos camponeses De cercamento Das propriedades agrícolas Chamadas leis de cercamento Simplesmente cercamento Tá certo? Beleza? Um ponto importante Também é pensar Que o liberalismo Foi uma ideologia Importante aqui Neste contexto Já que o liberalismo Ele defende Valores fundamentais Como direito Às liberdades Inclusive liberdades econômicas Livre comércio Livre concorrência O que é importante Para o surgimento Da indústria Afasta o Estado De uma intervenção Direta da indústria Aliás Aqui vai ser justamente O contrário A Inglaterra vai Criar condições Para que essa indústria Se desenvolva E nós temos também Do ponto de vista Das ideias A noção De que a propriedade É um direito Sagrado Inviolável Tá certo? Então você Vamos supor Que você está nascendo agora Você já vai nascer Com direito à liberdade E direito à propriedade Tá certo? Direito à vida Liberdade e propriedade Era essa a noção Que o liberalismo tinha Ah e os direitos sociais Não existem aqui Tá? Isso é uma discussão Que vai ganhar força Principalmente No século XX Então veja que O liberalismo Ao defender aí O direito A propriedade Ao defender também A não intervenção Do Estado Em assuntos econômicos Uma intervenção constante Ele faz consolidar O que a gente pode Chamar de Estado Liberal Tá? Esse Estado Vai se consolidar Principalmente No século XIX Mas as sementes Dele vão surgindo aqui A Maria Júlia Fez uma pergunta importante Tem algo Relacionado à Revolução Gloriosa Sim Revoluções inglesas Revolução francesa Revolução americana São processos Que são chamados De revoluções burguesas Já que no final das contas Elas têm em comum O fato de sustentarem Valores liberais Tá? E com isso Garantir ali condições também Que a burguesia Com o passar do tempo Ela se consolide No poder econômico E mais adiante No poder político Tá? No caso das revoluções Inglesas Eu não vou me aprofundar Muito Maria Júlia Por quê? Isso caiu no ano passado Eu acho pouco provável Isso ser cobrado de novo Tá? Revolução americana Também caiu muito recentemente Então o que eu acho Que é importante entender aqui Que o surgimento Do liberalismo Foi algo essencial Para ajudar Ali no Desenvolvimento Da indústria Né? Do ponto de vista ideológico A revolução industrial Ela é guiada Pelo liberalismo Beleza? Tanto em sua face política Garantindo ali Que o Estado Reconheça direitos fundamentais Os indivíduos Incluindo o direito A propriedade Quanto também Do ponto de vista econômico A ideia de livre concorrência De livre iniciativa Etc O Estado não pode Cair intervindo na economia Esse Estado liberal Ele realmente Vai ganhar força No século XIX Tá? E é ele que vai Lançar ali iniciativas Na África Na Ásia Formando grandes impérios O Estado liberal Esse que só se preocupa Em garantir Liberdades fundamentais Direito à vida E direito à propriedade Né? E garantir ali O livre comércio A livre concorrência Ele vai entrar em crise A partir da crise de 29 Que já foi abordado Recentemente pela UFO Então eu não vou focar aqui Tá? Mas é interessante A gente entender Que o Estado liberal Ele começa a entrar Em decadência Em 29 Beleza? Bom Mas por que Que é uma revolução industrial? Só porque foi desenvolvida A máquina a vapor Que é um dos grandes marcos aqui Efetivamente Que diferença faz? Não é só o maquinário Pessoal É toda a forma De organização do trabalho É fato Que a máquina Acelera muito Né? A capacidade produtiva De um determinado grupo Ali Porém Paralelo a isso A gente tem uma nova Forma de organização Das tarefas Isso é fundamental E pra gente entender isso E a UFO gosta Desse assunto Nós temos que Ver como é o modo Tradicional de produção O modo artesanal E a gente pode Tomar como referência Por exemplo Lembra daquelas Corporações de ofício Lá da Idade Média? Vamos pensar nelas Tá? Enquanto Nós temos aqui O modelo industrial De produção surgindo Qual que é a diferença De um pro outro? Eu trouxe essa tabela Pra facilitar O nosso entendimento Aqui Já aproveito Manda um abraço Aí pro Túlio Pra Fátima Todo mundo que tá chegando Olha só Enquanto no modelo Artesanal de produção O artesão É dono da matéria-prima E da produção Então Vamos supor Que nós aqui Somos sapateiros Eu, você Mais duas pessoas A gente tem aqui Uma pequena oficina De sapatos Vamos supor Que você É o mestre Sapateiro Tá? E aí você Nos ensina um ofício Você nem vai me dar salário Não Porque você já tá Me ensinando O conhecimento Que é mais o que? Né? Então você nem paga salário Pra mim Porque eu sou o seu aprendiz Agora o outro Ele só presta um serviço Ali Ele é um jornaleiro Trabalha por jornada Esse ganha Um salariozinho Beleza? Fechou? Bom Então o que que nós temos aqui? Como é a produção? Tudo que é produzido aqui Né? É do artesão Então Ele compra a matéria-prima Né? E o que é produzido ali é dele Ele que faz tudo também Todos aqui Trabalhamos juntos Tá certo? Então Essa é uma pequena oficina Vamos pensar na corporação de ofício E tal Como é o modelo industrial? Qual é a grande diferença? Não há mais essa divisão Entre mestres do ofício E aprendizes Né? Como nós tínhamos lá nas corporações de ofício Por exemplo Agora pessoal Nós temos Os donos dos meios de produção Que é o industrial O capitalista O dono Né? De tudo que tá ali Desde a ferramenta Da porca ali Que vai parafusar em algum lugar Né? A própria produção E Se fôssemos Trabalhadores Dessa indústria Nós somos Unicamente donos do que? Da nossa mão de obra A gente vende a mão de obra Em troca de salário Se aqui Né? Esses indivíduos Que estão ali juntos De alguma forma Eles são donos da produção Eles trabalham juntos Aqui não Aqui Quem é dono de tudo Tanto do maquinário Quanto do que é produzido É o industrial O capitalista Tá certo? Então veja que há uma diferença Significativa aqui Aqui o local de trabalho É uma pequena oficina A própria casa É algo menorzinho Mais rudimentar No modelo industrial O local de trabalho É uma indústria Então você se desloca E geralmente As indústrias Que vão surgir na Inglaterra São cercadas Por bairros operários E todo dia Os trabalhadores Se deslocam até lá E trabalham Por um determinado período Geralmente 12 horas Né? Então eram Atividades maçantes Né? No final das contas Imagina, né? Fazer trabalhos braçais Por 12, 14 horas 12, 16 horas Era algo absurdo Beleza? Bom E é importante destacar Que no caso Do modelo artesanal Esse mais tradicional Que existe até hoje Né? O artesão Ele controla Todas as etapas De produção Então nós aqui Que somos sapateiros Lá da idade média Nós Qual que é o nosso objetivo? Produzir um sapato De qualidade E com preço justo Nós não queremos Fazer uma coisa em série A gente vai fazer Um negócio mais lento Né? Mais com qualidade Vamos controlar Toda a matéria-prima A gente quer um produto De qualidade mesmo Beleza? Então aqui Não há uma intenção Capitalista Em muitos casos Né? É um modo de produção Mais tradicional Mais lento Beleza? Com a ideia De que era preciso Obter um preço justo No caso lá Das corporações de ofício Agora O grande Caracterizador Do modelo industrial De produção Que pode estar Na sua prova É a ideia De que A revolução industrial Inicia A divisão do trabalho A ideia de especialização Então não dá mais Para você Sapateiro Fazer a sola Fazer o cadarço Né? Fazer o revestimento Do sapato Não Agora Vamos pensar Numa grande Fábrica de sapatos Vai ter o cara Que faz a sola Vai ter o cara Que faz o cadarço Vai ter o cara Que vai costurar Outra coisa Então Essa divisão social Do trabalho Ela impõe Um aceleramento Da produção Porque quando você Está focado ali Em fazer uma única coisa Você vai fazer Muito mais rápido Né? Você foca ali Numa única etapa De produção de sapato A produção Consequentemente acelera Estamos falando também De uma grande quantidade De trabalhadores Né? Que é bem diferente Dessa época aqui Deu para entender? Aquele filme Tempos modernos Né? Que todo mundo já viu Se você nunca viu ainda Você chegou no mundo hoje Então corre lá Para ver, tá? Ele mostra exatamente Esse modelo Né? A gente tem ali O Chaplin Só apertando a porquinha Ali todo dia Fazendo isso Até que ele enlouquece Né? De tanto que ele faz O mesmo trabalho O tempo todo E cada um Focado unicamente Numa área Beleza? Então é essa divisão Social do trabalho Que vai garantir No final das contas Uma aceleração Da produção Enquanto aqui Nós temos Uma produção mais lenta Agora Existe um outro lado Da moeda Se aqui se produz Muito mais rápido A gente tem Né? O que na análise marxista Se chama de alienação O trabalhador Ele é duplamente alienado Por quê? Porque ele não é dono Daquilo que ele produz Né? Então quem trabalha Numa fábrica de celular Não é dono do celular E por outro lado Ele só sabe fazer Uma etapa do celular Ele não tem conhecimento Da produção inteira Então ele é duplamente alienado Aqui Tá certo? Beleza? Então esse é um ponto Importante aqui também É ideia de alienação Que vocês com certeza Viram lá também Com a própria lei Show? Beleza? Tranquilo? Os impactos sociais São importantes aqui Né? A gente não pode esquecer Que o trabalho que é efetuado Aqui Não é acompanhado De direitos sociais Salários pífios Situações precárias De trabalho Né? Não há segurança No trabalho aqui Então era como Os mutilamentos Né? Pessoas morrerem mesmo Ficaram presas ali Em espaços minúsculos Até crianças Eram utilizadas aqui Né? Pra poder limpar chaminés Poder passar ali Por espaços Que adultos não conseguiam E aqui os homens Ganhavam muito mais Que as mulheres E que as crianças Tá bom? Então é interessante Estacar isso Os trabalhadores vivem Amontoados Em bairros muito precários Sujos Né? Imagina a poluição Das fábricas ali Sobre as casas É uma situação Precaríssima Lamentável Beleza? Fechou? O Túlio perguntou aqui Meu xará, né? Se vai ficar disponível Sim, tá? Fica tranquilo Mas já vai acompanhando aí Túlio Você já vai tirando As suas dúvidas Aqui comigo Beleza? Não temos mais dúvidas Então? Vamos continuar? Bom, mas é claro Pessoal Que os trabalhadores Não ficaram de braços cruzados Vendo aí A situação E se precarizando Cada vez mais, né? É fato que a ascensão Da indústria Do modelo industrial De produção Representou uma piora Na qualidade do trabalho Tá? Então neste contexto Nós não temos Uma melhoria de vida Para os trabalhadores Não O camponês Pré-revolução industrial Ele vivia melhor Tá certo? Bom Do ponto de vista Do trabalho Pelo menos Então o que vai acontecer aqui? Começam a surgir Algumas articulações Em busca De melhores condições De vida De direitos Sociais E um desses primeiros Movimentos que surgem aqui Logo no início Do século XIX É o ludismo Que pode cair na sua prova O que é o ludismo? É um movimento Que existiu Surgiu nas indústria Nas indústria de tecidos De tecidos da Inglaterra Vai ser inclusive O primeiro setor A ser impulsionado Aqui pela revolução industrial Nessas indústrias De produção de tecidos Nessas manufaturas Começaram a surgir Alguns trabalhadores Que simplesmente Quebravam O maquinário Sabotavam Destruíam Se for uma reação Que pegou ali Várias indústrias Da Inglaterra Esse movimento Chama-se ludismo Porque dizia-se Que existiu um camarada Chamado Ned Ludge Que estava À frente dele Ninguém sabe exatamente Se esse cara Existiu ou não Tá certo? É claro Que o governo britânico E os industriais Aqui não ficaram De braços cruzados Eles impuseram até A pena de morte Para quem se envolvesse No movimento Por outro lado Uma coisa Que é importante A gente observar aqui É as interpretações Que se fez Acerca desse ludismo Ao longo da história A gente tem Duas interpretações Uma que já está Um pouco decadente Tá? E outra Que tem mais chance De aparecer na sua prova Para os primeiros Marxistas Que analisaram Esse movimento Eles achavam Que o ludismo Era um pouco ingênuo Era legítimo Porque eles estavam Lutando ali Por melhores condições de vida Mas era um pouco Ingênuo Por quê? Porque esses camaradas Eles estão voltando A sua ira Para a máquina Quando na verdade O problema A luz aqui Do marxismo São as relações De exploração É a luta De classes ali Uma classe Explorando a outra Esse é que é o problema No caso dos marxistas Agora Essa visão De ver os ludistas Desses indivíduos Qual é o impacto Que a revolução industrial Que a revolução industrial Tem na cultura Nos modos de ser De viver De se organizar Então A grande leitura Que se faz Do ludismo hoje É Observando Como a indústria Perturbou O cotidiano Dos trabalhadores Nós acabamos De ver isso Inclusive Como era o modo De produção Antes e depois Da indústria Então Muitos trabalhadores Estão observando Essa mudança Em vida A piora Na qualidade de vida A situação Que eles estão ali Sendo submetidos E há Essa reação Quebrando a máquina Por quê? Porque a máquina É o símbolo Dessa mudança Então No final das contas Isso teve um impacto Importante Essa é a forma Como os historiadores Se veem mais recentemente E teve até fins práticos No primeiro momento Já que muitos industriais Ali Naquele contexto Ficaram meio temerosos Em avançar Muito rapidamente A mecanização Das relações De produção E até tivemos Aqui algumas breves Concessões salariais Então isso trouxe Algum impacto imediato Ainda que muito ínfimo Tá certo? Mais adiante Ainda na Inglaterra A gente teve uma outra Outras experiências De organização De trabalhadores Como é o caso Das trade unions São os primeiros Sindicatos ingleses E nós tivemos Um grupo também Chamado cartismo Os cartistas São operários Que Eles já tem Uma outra sacada Eles pensaram assim Nós queremos o que? Direitos sociais Quem faz as leis? Não somos nós Porque nem sequer Temos direitos políticos Então o que eles pensaram? Pra gente ter melhores Condições de trabalho Pra gente ter direitos sociais Primeiramente A gente tem que lutar Por direitos políticos Então o cartismo Ele vai no final das contas Se organizar aqui Pra poder garantir A sua representação No parlamento Por meio da carta do povo Ele reivindica Direitos políticos Porque aí Ao chegar lá No parlamento Eles conseguiriam Organizar E garantir direitos sociais É uma estratégia interessante Embora não teve êxito Mas inspirou vários outros grupos Subsequentes Beleza? Pra gente poder fechar Essa parte da indústria Não nos esqueçamos aqui Pessoal Que a gente pode dividir Essa revolução industrial Em três fases Ela começa aqui Neste contexto Final do século XVI E vai principalmente No século XVII XVIII E até o início do XIX Que ela começa Na Inglaterra O grande marco dela É o surgimento Da máquina a vapor Que promove ali Uma mecanização Da produção Um aceleramento Além da especialização Do trabalho É claro Num primeiro momento O advento da indústria Se volta A produção de tecidos Tá? Então está afetando Mais esse setor Desculpa Do que outros E aqui a gente observa O surgimento De uma primeira etapa Do capitalismo Que a gente pode chamar De capitalismo industrial Tá bom? Então ele passa A indústria Como a principal fonte De lucro De riqueza Num segundo momento Principalmente aí Em meados Do século XIX Final do XIX Novo início do XX A gente tem a segunda fase Do capitalismo E a segunda fase Também da revolução industrial A gente tem aqui Opa A expansão Do modelo industrial Para a Bélgica Para a França Para a Inglaterra Estados Unidos e Japão Só que nesse meio tempo A gente não está mais Só na máquina a vapor A gente tem a menor A gente tem outras fontes De energia sendo desenvolvidas Que as empresas Que as empresas que vão Se estabelecendo Que a gente pode chamar De oligopólios Elas passam Competindo entre si Na Europa Mas são grandes empresas Que controlam ali Várias atividades econômicas E a competição E a competição Fica cada vez Mais restrita Já que ali Vou reduzir aqui Bastante Mas três, quatro Empresas Controlando ali Uma série de atividades Então a competição Se torna Restrita a poucos E aí eles projetam A sua A sua influência Forçam nos estados Onde elas estão inseridas A projetar-se Para outros territórios Na África Na Ásia Em busca de Fonte de energia Em busca de matéria-prima Em busca de novos mercados Consumidores Tá certo? Então este é o contexto Do imperialismo Quando a indústria Já se expandiu Para fora da Inglaterra E atingiu Outros lugares também Tá dando pra entender? Tranquilo? A terceira fase É o contexto Da globalização Quando a gente tem Principalmente O capitalismo financeiro A produção Neste contexto Aqui se volta Principalmente Para a tecnologia De ponta Alta tecnologia Como microcomputadores Microeletrônica Robótica Engenharia elétrica Etc Show? Aqui você tem oportunidade De ver isso também Na geografia Então eu não vou Explorar muito Isso aqui não Mas este é um ponto Muito importante Para a sua prova Tá? Revolução industrial Evolução do capitalismo Tudo isso Costuma ser cobrado Com bastante frequência Na prova da UFO Show pessoal Tranquilo? Podemos passar adiante Você tá acompanhando aí A nossa transmissão Ao vivo Ou não Não deixe de Colocar o joinha Aí na transmissão Beleza? E não se esqueça também De baixar os slides Eu deixei eles disponíveis Lá no nosso grupo Do Telegram História Para Boi Dormir Se você digitar isso lá Você encontra o nosso grupo Beleza? Entra lá E baixa os slides Bom E antes da gente avançar também Vale lembrar Que Essa aula Ela é complementar A revisão de véspera Então tem assunto Que tá aqui Que não vai ser abordado lá E vice-versa Tá? Então eu preciso que você assista As duas Senão você vai perder Muito conteúdo Beleza? Fechamos? Bom Vamos avançar agora E falar de um ponto Importante da história Do Brasil Que é a Primeira República Essa foi bastante Enfatizada No edital de vocês Por isso que eu achei De bom tom Aqui a gente passar Por alguns pontos Importantes dela Tá certo? Quais são os pontos Aqui que a gente pode Priorizar Em relação A Primeira República Para começo de conversa Vamos nos recordar Da Constituição De 1891 Nós tivemos Recentemente Sendo cobrada A Constituição De 88 Foi focada Aqui no edital A de 1891 E a gente precisa saber Basicamente Que a Primeira Constituição Da República A gente precisa saber Basicamente Três pontos Importantes Quatro pontos Na verdade Primeira coisa Aqui A extinção Do poder moderador Então No império Nós tínhamos Quatro poderes Executivo Legislativo Judiciário E o moderador Que era exercido Pelo imperador E neste contexto Aqui O poder moderador Deixa de existir E ninguém mais Passa a ter esse poder Na república Tá? É simplesmente Um poder que é extinto Beleza? Mandato presidencial De quatro anos Para presidentes E para governadores Que eram chamados Aqui de presidentes De estado Há aqui uma Separação entre Igreja e Estado Já que na época Da monarquia A gente tinha A sua manutenção Por meio do regime Do padroado Então tinha ali Obrigações para a igreja Para o estado Para eles manterem Essa relação E agora A gente tem A separação Entre igreja e estado Então estado É estado E igreja vai cuidar Dos assuntos Da própria instituição Tá? E aí Diante disso Foi preciso Que o estado Organizar seu casamento Civil A certidão De nascimento Até para ter Mais informações Dos seus cidadãos Show? Beleza? Esse é um ponto Importante Inclusive está Enfatizado no seu edital Esse aqui também E outro ponto Importante É a introdução Do federalismo Pela primeira vez Na história do Brasil A gente vai ter De fato A implementação Do federalismo No Brasil Que concede Ampla autonomia Aos estados Então o estado De Minas Por exemplo Ele tem aqui A autonomia Para fazer Sua própria constituição Claro Desde que não Ultrapasse ali A constituição De 1891 Ele pode pegar Empréstimo No exterior Sem pedir autorização Para o governo federal Então dá Amplíssima autonomia Para o estado De Minas E para os outros Estados também Tá? E por fim Quem era cidadão Nessa república Que está surgindo Aqui no final Do século XIX Apenas homens Alfabetizados Maiores de 21 anos Na prática São excluídos Mulheres Analfabetos Mendigos Praças Clérigos Tá certo? Então A grande maioria Da população Não tinha direito De voto Outro ponto Importante Aqui também É que o voto Não é secreto Então quando você Vai votar Tá todo mundo Vendo em quem Você tá votando Isso na prática Favorece Uma série De fraudes E de manipulações Que vão ser a marca De toda a primeira república Beleza? Fechou? E é importante A gente se lembrar disso Porque isso foi Reforçado no edital Também E já que estamos Falando disso Vamos tocar Num ponto importante Aqui Que é a chamada Política dos governadores A política dos governadores É um arranjo Entre o presidente E os governadores Ele começa com Campos Salles E continua Nos anos seguintes E é graças a ele Que a república Começa a se estabilizar Porque até então Tinha uma série De levantes De conflitos Entre elites Entre civis E militares Uma confusão Danada Então é com o Campos Salles Que o negócio Começa a ficar mais estável Tá bom? E esse esquema Vai se perpetuar Até a revolução De 30 O que foi então No final das contas A chamada Política dos governadores Lembra que eu te falei Que os estados Tem ampla autonomia Em relação A união Ao poder central Então na prática O presidente é fraco Né? Porque se o governador É muito forte Até você conseguir ali Unificar um apoio Né? Pro seu governo É muito difícil Então os presidentes Os primeiros presidentes Passaram por maus bocados Já Campos Salles Ele foi mais esperto Falou Vamos resolver isso aqui Pra não ter que passar Por esse pepino também O que que ele faz? Ele chega pro governador Né? Ele começa isso E os outros presidentes Fizeram o mesmo Ele chega pro governador E fala Governador Como é que está você aí? Tá tudo bem? A família A patroa As crianças E aí Ele fala Tá precisando de alguma coisa Ele se aproxima ali Ofertando Favores Recursos Financeiros E com isso Ele consegue Arrebanhar Governadores Em torno E por que que ele faz isso? Porque ele precisa Aprovar os projetos dele E pra um presidente Conseguir aprovar Projeto no Senado E na Câmara Ele precisa Ter gente lá Que é cupincha dele Que é alinhada ali Com ele E quem que vai garantir isso? O governador Então o governador Ele dá apoio político Pro candidato A presidência Pra aquele também Que o presidente Indica como seu sucessor Pra escolher deputados E senadores Alinhados a ele Então Essa é a política Dos governadores É um arranjo Feito entre o presidente Da república E os governos Estaduais Beleza? Veja que na prática Aqui Ser oposição Não vale muito a pena Porque se você É oposição Ao presidente Você tá Correndo risco De não ter A verbinha aqui O favor político Então As oposições É que vão existir Na primeira república Vão Mas vão ser sempre Oposições muito fracas Tá bom? Bom Mas Como é que o governador Lá de Belo Horizonte Que tá lá no Palácio da Liberdade Ele vai garantir Que o camarada Que tá em Uberlândia O camarada Que tá em Juiz de Fora O camarada Que tá lá em Almenara No Norte de Minas Vai votar Nos candidatos Que ele tá apoiando Seja candidato A presidente Seja candidato A deputada Senador Como é que ele vai Garantir isso No final das contas? Ele precisa contar Com o apoio Dos coronéis Então o coronelismo É a base De toda a política Toda a estrutura Que existe aqui Durante a chamada Primeira República E como funciona Esse apoio? A mesma coisa O governador Atrai pra influência dele Coronéis Noroeste de Minas Coronéis Da região Da Zona Da Mata Do Sul De Minas Do Triângulo E assim por diante Tá certo? Esses coronéis São atraídos Porque o governador Ele garante ali Recursos financeiros Favores políticos Então ele chega Então ele chega pro coronel Fala Opa Você tá precisando De um dinheiro Vou construir uma ponte Vem cá Tá precisando De remanejar A professora Tirar ali A professora Tá dando muito problema Vão mandar ela Pra outra região Outro distrito Então era isso O que se fazia aqui Com base Nesses favores E recursos financeiros A gente tem A aproximação A formação De uma base Ali pro governador Também E a mesma coisa Em troca Esses coronéis Dão voto Pra esse governador Então o candidato Que o governador Que a gente usa Pra falar Todo grande fazendeiro Nesse contexto Alguém tem Grande poder econômico O que ele faz? Como o voto Não é secreto Aqueles indivíduos Que vivem ali Mais ou menos Da riqueza dele Que trabalham Na sua terra E são alfabetizados Por isso São cidadãos Que às vezes Trabalham lá Na cidadezinha Mas essa cidadezinha É totalmente dependente Da produção do coronel Na fazenda dele Em momentos de votação Esse coronel Bota os capangas Dele lá Perto do local De votação Pra ver Em quem você Tá votando Tá certo? Então veja Que o coronelismo É um fenômeno Agrário Não tem coronel Em cidade grande Não O Brasil é agrário Aqui A grande parte Da população Está no interior Neste contexto E aí Como o voto Não é secreto O coronel Pode se aproximar Ali dos cidadãos Com agrados Ô compadre Como é que vai A família Como é que vão Os amigos Como é que vão Lá suas terras E tal Oferece algum agrado Uma botina Algum dinheirinho Algum favor Ou Por pressão Bota lá Os jagunços dele Ah não vai votar Não Então Paulada Veja que aqui No final das contas A gente tem Este poder privado Se impondo Seja por meio De agrado Seja por meio Da força E como o voto Não é secreto Ele sabe Que você está Ou não Votando No candidato Que ele indicou Beleza E ainda tem Outras coisas Não existe Justiça eleitoral Aqui Então quem apura As urnas São os governadores Se o governador Simplesmente quiser Não contar Algumas urnas Está tranquilo Ninguém vai reclamar Disso O próprio coronel Era muito comum Que ele fraudasse As urnas ali Colocando voto De quem já morreu Colocando ali No final das contas Voto Atribuído A uma pessoa Mais de um voto Então Fulano de tal Votou cinco vezes Tá Roubava a urna Quando eu vi ali Que o candidato Da oposição Estava ganhando Roubava a urna E pronto Está resolvido Então a gente pode Chamar essa relação Esse controle Que o coronel Tem ali Sobre o seu curral Eleitoral De voto de cabresto Porque ele manipula A eleição Ele puxa Né A vontade A vontade Do voto Para o lado Que ele quer Certo Então não há Liberdade De opinião Efetiva Na hora do voto Você que está no campo Você tem que ceder Aos interesses ali E se está na cidade Não é muito diferente Não Porque não tem coronel Lá Mas tem um monte De político Que paga Capoeira Que paga Pistoleiro Para também Ficar ali Nos locais de votação E ver quem você está Votando ou não Tá certo Então muita gente aqui Não vota Porque não tem direito E os que tem direito Muitos deixam de votar Porque votar é muito perigoso Né Corre risco De você levar Uma surra ali E além de ser muito perigoso Não adianta nada votar Porque quem vai ganhar O candidato do coronel O candidato do governador O candidato do presidente Pronto Não faz diferença Não faz diferença votar No final das contas Beleza Então Se o número de cidadãos É muito restrito aqui Também É por outro lado É muito elevado O número de abstenções Os poucos cidadãos que tem A maioria deles Não vota Tá certo Bom Para começar os trabalhos Para ser empossado Você não vai ser Essa comissão Verificada dos poderes Não tem condições E tal Impõe ele uma série De barreiras E você simplesmente É cortado fora Então Existe toda uma máquina Aqui Para fazer Da política Uma grande panelinha No final das contas A gente pode dizer Que Com isso Quem vai ser favorecido A elite cafeira O nosso glorioso Estado de Minas Gerais São Paulo E Rio de Janeiro Também Em segundo grau Rio Grande do Sul Por outras razões Mas quem vai de fato Aqui Conduzir A política Na primeira república São principalmente Os estados de Minas E São Paulo Não necessariamente Na presidência Mas os candidatos Que estão lá São sempre apoiados Ou por um Ou por outro Ou pelos dois E por que? Pensa comigo Vamos supor Nós aqui Que conhecemos bem A grandeza Do estado De Minas Gerais Certo? Quase 300 municípios Dentro De Minas Então Tem um grande eleitorado Se tem um grande eleitorado A chance De ter ali Um número De eleitores É grande também Até porque O café Tá bombando aqui Então vem Trabalhadores De outros estados Se instalam em Minas Se instalam em São Paulo A população Vai aumentando E o número De eleitores também Consequentemente Claro que nem todo mundo Lá é eleitor Alfabetizado Mas Muitos são Se esses estados Tem muito eleitor Eles tem Mais direitos A ter mais cadeiras Para deputado Então Se o estado X Tem uma população De 200 mil 300 mil Pessoas O outro Tem meio milhão O número De deputados Vai ser muito maior Para o que tem Meio milhão Tá? E aí com isso São Paulo E Minas Que são os estados Que estão bombando Aqui por causa do café Eles vão ter Um grande número De cadeiras Ok? E se eles tem Um grande número De cadeiras Eles tem maiores condições De se impor Na política nacional Por isso que Minas e São Paulo Dominam a primeira república Beleza? Fechou? E ainda tem também As fraudes e manipulações Que ajudam, né? A política dos governadores E o coronelismo Permitem a consolidação Da elite cafeira no poder Fechou? Beleza? Olha só Nessa charge A gente vê Que a representação Do que está acontecendo Já ouviu a expressão A verdade Nua e crua, né? Aqui a gente tem A verdade sendo representada Como uma mulher nua Então ela seria A vontade do eleitor Você chega lá Eu vou votar no Zé das Couve Então Se não tem nenhum tipo De manipulação É isso aqui que vai acontecer Só que existe a política E a política impõe a fraude Sobre a vontade do eleitor Tá certo? Então essa é uma charge Que mostra A manipulação Neste período Beleza, minha gente? Tranquilo? Outro ponto importante Aqui pra nós também São os movimentos messiânicos Pelo menos foram muito destacados No seu edital Então a partir de agora Nós vamos falar deles O que é o messianismo, minha gente? Nós temos três grandes movimentos messiânicos Na Primeira República A Guerra de Canudos Contestado E Revolta do Juazeiro As duas primeiras com maiores chances de cair São movimentos que acontecem no interior do Brasil Todos os três são marcados Pela presença de um líder ali Com um discurso religioso Tá? E com esse discurso religioso Ele consegue arrebanhar multidões de seguidores Porque aquelas palavras religiosas Aquele discurso religioso Traz algum conforto espiritual para as pessoas E isso num tempo em que a maior parte da população É extremamente explorada pelo poder desses coronéis Com isso, esses messias, essas lideranças Se tornam uma alternativa à miséria À opressão social Então, ao invés de eu ficar ali me submetendo à exploração de um coronel Eu vou acompanhar o conselheiro Vou acompanhar um monge não sei quem Tá certo? O biato não sei quem E vou orando Buscando uma vida melhor Tá certo? Então, esse é um discurso que traz um conforto espiritual Ao mesmo tempo que surge como alternativa à miséria À opressão dos coronéis Um ponto importante é que ele expressa um catolicismo popular Que não necessariamente é o que a igreja está pregando neste contexto Então, uma série de elementos místicos, superstições que existem na população A igreja está condenando Mas essas lideranças que nem necessariamente pertencem à igreja Estão mantendo esse discurso e com isso atrai a população Que mantém essas práticas, essas crenças já Tá certo? E um ponto importante também dos movimentos messiânicos É que eles mostram um choque que vai surgir aqui no contexto da República Um choque entre o Brasil oficial e o Brasil real Existe uma frase do Machado de Assis Que é sensacional e eu sempre uso ela aqui Nas minhas aulas de Primeira República Para sintetizar tudo o que está acontecendo aqui Ele diz assim que existe o país real E esse é bom, né? Ele revela os nossos melhores instintos Mas existe também aquele Brasil oficial Que é caricato, que é burlesco O que ele quer dizer com isso? Que o Brasil oficial, aquele Brasil do Rio de Janeiro Aquele Brasil que se julga civilizado Está ali botando o povo para fora do centro E construindo vários prédios em estilo neoclássico, né? Que está impondo a vacina sobre uma população Sem informar exatamente o que é aquilo, tá? Então, que está tirando os pobres do centro, da capital Que está tentando ali adquirir áreas europeus Civilizados, modernos Esse é o Brasil oficial Esse Brasil oficial, ele não conhece o Brasil real Ele não conhece o Brasil do interior O Brasil do cangaço O Brasil de canudos O Brasil do contestado E assim por diante Então, é essa análise que a gente faz aqui Existe um esforço do Estado, né? Da capital ali De projetar uma ideia de que Nós somos civilizados É com a república que nós estamos aqui Atingindo o progresso Só que esse discurso não condiz com a grande realidade do Brasil Vai ver como estão lá, né? Aqueles seringueiros que trabalham na região da Amazônia Vai ver como está ali a região do conselheiro Na antiga fazenda de canudos Então, esse Brasil real do interior Onde está a maior parte da população Ele é agrário Ele tem, conserva ali Várias religiões Várias visões tradicionais Místicas, religiosas, supersticiosas É um Brasil marcado pela miséria E com o passar do tempo Esse Brasil oficial, vez ou outra Vai se chocando com esse Brasil real Na época do tenentismo Os tenentes ficaram chocados Quando eles descobriram que era o Brasil de verdade Começaram lá o Coluna Prestes Foram percorrendo ali milhares de quilômetros E se depararam com a situação Que eles nem imaginavam que existia Estavam todos ali em Rio de Janeiro, São Paulo Ficaram absolutamente embasbacados Com a realidade do Brasil, tá? E a mesma coisa vai acontecer anos antes O primeiro movimento aqui Em Canudos A gente tem um conflito que surge E aí é enviado como correspondente de guerra Entre as tropas enviadas pelo Rio de Janeiro E a resistência ali do movimento de Canudos É enviado um correspondente de guerra de São Paulo Chamado Euclides da Cunha O jornalista Ele vai lá pra cobrir o conflito mesmo Explicar o que que tá acontecendo e tal Quando ele chega lá Ele chegou com aquela cabeça positivista Pensando, ah, é o progresso que tá chegando E esse povo atrasado e tal Quando ele chegou ele ficou chocado Ficou chocado porque ele viu Um Brasil que ele não tinha nem ideia que existia E esse Brasil Ele tem uma... Ele apresenta uma visão Baseada na ideia de raça Então, a formação do sertanejo ali Da região de Canudos É formada de raças inferiores Que é o indígena e o negro A mistura deles Então, é um povo meio fraco Mas ao mesmo tempo Do ponto de vista racial Mas ao mesmo tempo É o que ele chama de Hércules Quasímodo Ao mesmo tempo em que eles são Degenerados do ponto de vista racial Eles são fortes São Hércules Porque eles resistem A miséria Resistem A exploração dos coronéis Então, Euclides fica um pouco chocado E fica muito chocado também Com a forma como esse Brasil Que se diz civilizado Do Rio de Janeiro Massacra A população de Canudos Ele diz Bom, na concepção dele Tudo bem A civilização tem que se expandir Isso é algo inevitável Só que o que tá acontecendo É que é um crime Então, o resultado disso Que é a obra Os Sertões Mostra esse choque Entre esse Brasil real E esse Brasil oficial Pra gente entrar em detalhes aqui Vamos analisar rapidamente Os três movimentos A gente tem Canudos Se formando Formando um arraial Denominado Belo Monte Que ficava Que se forma Na antiga fazenda de Canudos No sertão da Bahia Esse é um conflito Que acontece no final do século XIX Durante o governo de Prudente Moraes O primeiro presidente civil Da república E o que a gente tem que saber Especificamente dele Antônio Conselheiro Que é o líder aqui Deste movimento Juntamente ali Com seus fiéis Com a sua pregação religiosa Ele se fixa Nessa antiga fazenda de Canudos No final do século XIX E ali começa a formar Uma comunidade Belo Monte Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo E muita gente Vai sendo atraída Chega a ter 25 mil pessoas E começa a atrapalhar O poder da igreja Afinal de contas O Antônio Conselheiro Não é padre Não tem vínculo nenhum Com a igreja E nem representa Os dogmas da igreja Ele tem um catolicismo Muito mais popular Místico E incomoda também O poder dos coronéis Porque tem muita gente Que está abandonando As fazendas Desses caras E indo para lá Em busca de melhores Condições de vida Adotando ali Um modo de vida Comunitário Tá certo? Então Canudos Começa a se tornar Um entrave Para autoridades Oligárquicas E para as igrejas Para a igreja Principalmente Né? E aí o que vai acontecer Nesse contexto? O governo da Bahia Organiza uma expedição Para ir lá destruir Canudos São derrotados Então o governo da Bahia Aciona o governo federal Do Rio Que envia a expedição É derrotada também Envia-se uma terceira expedição Que também é derrotada A essa altura Canudos já era conhecida Pelos jornais lá do Rio de Janeiro Só que a visão que se tinha É que era um reduto Monarquista E fanático Que queria a destruição Da república Blá, blá, blá Então nós temos que destruir Canudos Porque se não destruir Canudos A república vai acabar sendo abalada Então é essa visão que existe aqui Quando na verdade, pessoal Canudos É aquilo que a gente viu agora Né? É uma busca Por uma alternativa A exploração dos coronéis A miséria social É um modo de organização alternativa Tá? No final das contas Uma quarta expedição é organizada E essa massacra Completamente Canudos Que é destruída E o resultado dessa guerra É descrito na obra Os Sertões Do Euclides da Cunha Que a gente comentou Aqui agora Beleza? Fechamos? Bom Um outro movimento Que acontece aqui também É o movimento do Contestado O Contestado Ele ocorre Na região limite Entre Paraná E Santa Catarina Entre 1912 E 1916 Tá? Nós temos Nessa região Que era disputada ali Por esses dois estados Ah, é meu Faz parte do meu território Não, faz meu Então vamos decidir Na justiça aqui Então por isso Que é a chamada de Contestada Tá certo? É contestada ali Pelos dois estados Nessa região A gente tem Uma modernização Forçada em curso Porque ali Ia passar Uma estrada de ferro Ligando Porto Alegre Até São Paulo Então Foi desapropriada Muita gente Nesse nenhum tipo De indenização Foi chegando O trabalhador ali E depois que a obra Acabou Eles ficaram Sem ter pra onde ir Foi tirado Muito camponês Também da sua região Da sua terra Por Grandes produtores Grandes madeireiros Ali Então Esse processo De modernização Compulsória Forçada Que essa região Tá passando Faz com que a população Seja expulsa Tenha seu modo de vida Alterado ali E aí Muitos desses indivíduos Que não tem exatamente Pra onde ir Eles são atraídos Por monges Por beatos Não são membros Da igreja São indivíduos Que tem esse discurso Religioso Que traz um conforto Espiritual Então eles começam A atrair Alguns indivíduos Tivemos primeiramente O monge João Maria Arrebanhando ali Várias pessoas E depois ele foi sucedido Por um camarada Que dizia que era Irmão dele Mas inventou isso do nada Que é o monge José Maria O monge José Maria Então Ele vai se instalar Nessa região E vai atrair Muitas pessoas Centenas Milhares de pessoas Aqui E isso começa A incomodar O poder dos coronéis Começa a incomodar O interesse De grupos Economicamente Imponentes E aí com isso Nós temos Iniciativas Tanto do governo Do Paraná Quanto do governo De Santa Catarina Atendendo aí Clamores desses coronéis Pra poder Debelar Esse movimento No final das contas O Contestado Foi completamente Arrasado Aqui também Inclusive Sendo alvo Do primeiro ataque Aéreo Da história Do Brasil Então pela primeira vez Que foi utilizado Aqui aviões Com fins militares Foi pra destruir A população Do Contestado Beleza E existe um terceiro grupo Aqui também Que é a sedição De Juazeiro Essa acontece Na região do Crato No Ceará Em 1914 E esse é um movimento Diferente dos outros dois Porque ele também É messiânico A gente tem o Padre Cícero Aqui Que é um padre Mas ele se aproxima Ele é até desligado Da igreja Aqui nesse contexto Ao ser considerado Um santo milagreiro Alguém que operou Um milagre Em vida A igreja Não reconhece Não legitima Esse milagre E acaba desligando O Padre Cícero Da igreja Mas ele continua Sendo um santo popular É um santo vivo Pra população Mesmo que não Reconhecido pela igreja Só que aqui Diferente desse movimento Que a gente tem Diferente dos outros A gente tem aqui também A aproximação de muitos fiéis Em torno do Padre Cícero Que era visto Como um grande operador De milagres Só que diferente dos outros O Padre Cícero É aqui também Um grande coronel Ele tem uma ligação Ele tem uma ligação Muito próxima Com os coronéis Que Presentes ali na região E ele vai formar Uma aliança Com os coronéis O Pacto dos Coronéis Como é chamado Pra apoiar A dinastia O clã Dos Acioli Uma família Que estava Tempão ali Governando o Ceará Só que nesse contexto O governo federal Liderado pelo Ernest da Fonseca Ele intervém Nessa região Porque os Acioli Eram opositores Ali do governo dele Tira o Acioli E bota um cara lá Diretamente ligado a ele Esse ato de intervenção Que era chamado De política das salvações Ou salvacionismo Que o Ernest fez isso Em outros lugares também Não só ali Tirou opositores E botou Algum cupincha dele Algum aliado dele ali Esse movimento de intervenção Fez com que esses coronéis O Padre Cícero Se articulassem E aí Os coronéis Acionaram Os jagunços Os cangaceiros E o Padre Cícero também Cangaceiros Fieis ali dele E eles formaram Uma resistência Contra este governo Interventor Instalado pelo presidente Tá No final das contas Eles venceram Esse foi o único movimento Que teve um final Feliz Digamos assim Bem sucedido Se comparado aos outros Tá Então de fato Depois dessa intervenção Eles conseguiram ali Organizar uma resistência Tirar esse governador Interventor Que tinha sido posto E retomar ali O controle do Estado Beleza? Então esse Diferente dos outros É messiânico Mas conta aqui Com a participação De coronéis também Show? Fechou? Deu pra entender? Então focamos aqui Num ponto importante Vamos passar Vamos passar Para outro ponto agora Que é O nazifascismo Beleza? O nazifascismo É Envolve Que é uma expressão Que envolve Um conjunto De movimentos Que tem uma interpretação Totalitária Da sociedade Então pra gente falar De totalitarismo Nós vamos pegar aqui O nazismo O fascismo E alguém que está Contra esses dois Mas que também É uma experiência totalitária Que é o estalinismo Fechou? Beleza? Bom Nós temos a expansão Das ideias totalitárias Para várias partes Da Europa E de outras partes Do mundo também Nesse contexto Na Alemanha E na Itália A gente vai observar A ascensão dos regimes Nazista e fascista Respectivamente E Em Portugal E a Espanha Temos ditadores Que se inspiram Nesses movimentos Também aqui No leste europeu No Brasil A gente vai ter O integralismo Que não chega A tomar o poder Mas é o fascismo Tupiniquim É o fascismo Brasileira Que se inspira Na experiência De Mussolini Durante o governo Constitucional Do Vargas E Principalmente Já que ele surge Em 1932 E aqui No leste europeu A gente tem também Uma experiência totalitária Só que Não era Nem fascista E nem nazista Que é O estalinismo A União Soviética Não foi totalitária Durante toda A sua história Mas o contexto Do estalinismo Ela é totalitária sim Mas o que é totalitarismo No final das contas Que existe tanto no nazismo Quanto no fascismo Quanto na União Soviética O totalitarismo Ele pressupõe Uma série de objetivos De ideias Primeira coisa Nos regimes totalitários Você tem um partido único Que comanda o país Tá? E você tem também Um culto A imagem do líder Geralmente Geralmente esse líder Ele 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 Sintetiza as ideias Do partido Tá? Então o que ele diz É lei Digamos assim Tá bom? Eles apresentam Uma ideologia oficial Né? Essa ideologia É embasada também No culto A liderança Então no caso Da Alemanha Nazista Culto ao líder Né? A ideologia ao nazismo No caso da Itália Culto ao Mussolini A ideologia ao fascismo E no caso da União Soviética Culto a Stalin E a ideologia É o estalinismo Tá certo? Esses três regimes Impuseram Um estado policialesco Né? Onde a sociedade É permanentemente Vigiada Enquadrada Por meio da repressão Há também Forte uso De propaganda estatal Até pra poder Difundir o culto Ao líder Né? E a ideologia oficial Na população E um forte Intervencionismo econômico Tá? Todas essas três Experiências São antiliberais Mas no caso Do estalinismo Ela é Antiliberal E anticapitalista Aqui não Nem o nazismo E nem o fascismo São contra o capitalismo Eles só são contra O liberalismo econômico Tá? Então eles querem A manutenção do direito A propriedade Por exemplo Que é uma das bases Do capitalismo A obtenção de lucro A obtenção de lucro A existência De empresas privadas Só que Eles não querem Que Mantenha-se ali Com uma Livre concorrência A não intervenção Do estado Na economia Eles defendem O intervencionismo econômico Atenção Existem experiências Que tem alguns Desses elementos Mas que não são Estados totalitários Como é o caso Da ditadura Vargas Tá? O estado novo Ele não é fascista Ele não é totalitário Mas ele bebe Aqui de alguns elementos Tá? O regime militar Por exemplo De 64 Ele é totalitarista? Não Mas ele é autoritário? Sim, né? O meramente Ditador Autoritário Ele só quer tomar o poder É esse o objetivo dele Se manter Pode até adotar Algumas políticas E tal Mas o objetivo dele é esse O Aquele cara Que tem uma visão totalitária Ele não quer só tomar o poder Ele quer formar Um novo homem Ele quer estar Presente na sua cabeça Ele não está contente De chegar no poder Ele precisa moldar O que as pessoas pensam O que as pessoas sentem Tá certo? Ele quer estar presente Em todas as estruturas Exemplo No nazismo O nazismo vai dizer Olha, você Alemão Só pode casar com o alemão Você não pode casar com o judeu Esse é um tipo De intervenção Em todas as esferas Da vida Que não existe Num mero regime Ditatorial Como é o caso Da ditadura Vargas Vargas não falou Você não pode casar Com aquele ali O regime militar Não fez isso Então O totalitarismo Ele acaba Com a divisão Esfera pública E esfera privada Não existe isso mais Só existe o Estado E o Estado Tem que estar presente Em todas as esferas Da vida Então O nazismo foi assim O fascismo foi assim E o estalinismo foi assim Tá? Só que Com a diferença De que Nazismo e fascismo São antissocialistas O caso do estalinismo Não É um regime socialista Ok? Beleza? Bom Essas ideias Estão presentes ali Na chamada Guerra Civil Espanhola Que pra muitos Historiadores Foi uma espécie De laboratório Do nazismo Pra Segunda Guerra Mundial Isso porque Pessoal Logo no inicinho Do século XX Ali A gente tem a derrubada Da monarquia Na Espanha E a proclamação Da república O primeiro governo Que se forma É um governo Socialista e republicano Então ele Começa a promover Algumas reformas Tá? E só que ele Começa a incomodar Alguns setores Muitos desses setores Se organizam Em torno da falange Que é um partido Fascista Tá? Quem está ali Apoiando este Partido Nós temos a igreja O exército Antigos monarquistas Tá? Como todo fascismo A falange É um grupo Antirevolucionário Antissocialista Tá? E eles querem o que? Derrubar a república E assumir o poder Por meio de um golpe Eles contam com o apoio Da Alemanha Nazista Nessa época O Hitler já estava No poder na Alemanha E envia contingentes militares Pra poder ajudar A falange no golpe E sua ascensão ao poder O que a república Espanhola faz Que é socialista Que ela se aproxima Da União Soviética Mas não tem tanto apoio Assim Mas por outro lado Ela recebe apoio Das chamadas brigadas Internacionais Que são voluntários Socialistas Anarquistas Anarquistas E comunistas E democratas Que saem De várias partes Do mundo Voluntariamente Incluindo do Brasil Muita gente do partido Comunista Foi pra lá Pra poder lutar Pela preservação Da república espanhola Tá certo? Então nós tivemos aqui A chamada guerra civil Que se estende Entre os anos De 36 e 39 De um lado A falange Do outro lado As brigadas internacionais A falange Com boa parte do exército Até que a gente tem A derrota Da república espanhola E ascensão De um estado Fascista Na Espanha Tá? Que a gente vai chamar De franquismo Já que era liderado Ali pelo general Francisco Franco Beleza? Foi considerado Um laboratório Pro nazismo Porque a Alemanha Neste auxílio Que ela presta A ascensão Do Franco Aqui Ela pôde testar Uma série de equipamentos Já se preparando Pra guerra Que viria a seguir Hitler queria entrar Promover a segunda guerra mundial Então ele aproveitou Pra fazer vários testes Aqui Na república espanhola E um dos mais Episódios mais terríveis Neste conflito É justamente O bombardeio alemão Na cidade de Guernica Que foi imortalizada Por essa obra Que você provavelmente Já viu O quadro tem esse nome Também Guernica Feito pelo pintor cubista Pablo Picasso Beleza? Fechamos? Bom Mas Se O nazismo E o fascismo Não são iguais Ao estalinismo Vamos focar Então só nesses dois O nazifascismo O que o nazifascismo Tem? Quais são as características Específicas dele? Além de todas Aquelas que a gente já falou Tá? Olha só A gente pode destacar O nacionalismo Então ele tem um discurso Aqui de exaltação A pátria Valores que eles consideram Nacionais E a imposição Desses valores Para grupos dissidentes Ele é antiliberal Então nesse contexto Ele acredita Que a valorização De direitos individuais Essa separação Da esfera pública E privada Tudo isso Tá levando A decadência É também isso Que gerou crises Econômicas Gigantescas Aqui O liberalismo Econômico Então ele questiona O liberalismo Tanto em âmbito político Essa valorização Do indivíduo De valores fundamentais Quanto do ponto de vista Econômico Essa ideia De que o Estado Não deve intervir na economia Ele também é antidemocrático Ele quer a imposição De um Estado totalitário Logo Uma ditadura Ele também é Antissocialista E anticomunista Pessoal Pelo amor de Deus Nazismo Não é de esquerda Só existe Duas versões Aqui Sustentadas Pelos historiadores Ou ele é Um movimento de direita Ou ele é um movimento Que se coloca ali Como uma espécie De terceira via Era como ele tentava Se colocar ali na época Contra as democracias liberais E contra O socialismo Agora Então uma coisa Que ele não é É de esquerda E eu até deixei aqui Esse relato do Hitler Que ele separa ali O marxismo Do socialismo Para dizer Socialismo já existia Desde a época Dos arianos Que é um povo Que ele considera superior E que os alemães Seriam descendentes Então ele está tentando Desvincular o socialismo Do marxismo Para dizer Nós somos socialistas também Só que na verdade Não é socialista Coisa nenhuma Não existe socialismo Na antiguidade Então ele deturpa tudo aqui Só para poder atrair Apoios Inclusive das camadas populares Ao ver lá A sigla Dizendo que é o Partido Nacional Socialista Dos trabalhadores alemães Então os avisaram A falar Ah é socialista Então vamos apoiar Sendo que na verdade Não é socialista Coisa nenhuma Beleza? Então eles são Antissocialistas E anticomunistas E ponto Tá? Não tem discussão É base Para dizer que eles são De esquerda De maneira nenhuma Beleza? Bom Há também aqui Um forte controle Do Estado Na ideia de nação Mas Entre o fascismo italiano E o nazismo A gente também pode fazer Algumas características que são só Do nazismo Que são quais? Tem três pontos importantes A ideia de um espaço vital Então Aliás vamos começar Pela ideia de racismo Para o Hitler Existiam Povos Raças Que são superiores E outras que são inferiores Ele dizia isso Os alemães seriam descendentes Da raça ariana Que segundo ele Era uma raça superior Que existiu Na antiguidade Que era superior Fontes Vozes da minha cabeça Então ele dizia Que era uma raça superior E tal E aí Para você garantir A pureza dessa raça Você deveria Separá-la ali De outras influências De outros povos De outras culturas Então neste contexto A gente tem até A introdução da eugenia Para você garantir A pureza da raça alemã Você precisa segregar Aleijados Ciganos Homossexuais Comunistas Então há um monte de gente Aqui que é submetido Judeus Há uma série de pessoas Grupos aqui Que são submetidos Até a experimentos científicos Em busca De um ideal De pureza Da raça Tá Agora Para que essa raça Possa se desenvolver De maneira plena O nazismo Defende também A ideia do espaço vital Ou seja Só o território Da Alemanha Da Alemanha Não dá A gente precisa Expandir os nossos domínios Hitler então avança Sobre a Áustria Avança Sobre a região De Sudetos Na Tchecoslováquia E avança Sobre a região Da Polônia Até provocar A segunda guerra mundial Tá certo? Então essa ideia De espaço vital De que é preciso Um território Para garantir O florescimento Do povo ariano O povo alemão Vai justificar A política expansionista A política imperialista Do Hitler Aqui nesse contexto E por fim Para garantir Essa pureza O antissemitismo Há uma perseguição Sistemática Dos judeus Que são considerados Ali inimigos Da Alemanha São considerados Ali grupos Que podem Compuscar Que pode Afetar A pureza Da raça Tá certo? Então Eles são segregados Em bairros Em guetos São ali Privados De algumas atividades São proibidos De se casar Com alemãs Ou com alemães Ou alemãs Não podem sequer Prestar serviços Atuar como médicos Por exemplo Em relação Ao povo alemão Chega um contexto Inclusive Da segunda guerra mundial Em que o nazismo Vai adotar O que eles chamam De solução final Que é o holocausto É simplesmente Exterminar Os judeus Que estão ali Submetidos A trabalhos Forçados Nos campos De concentração Tá? Então esse é um dos maiores Crimes contra a humanidade De toda a história Que nós temos notícia Tá bom? Beleza? Deu pra entender? Então falamos aqui Dos pontos Essenciais Do nazifascismo Pra gente ir caminhando Para a parte final Aqui Tem um outro ponto Importante também Que é O Estado Novo O Estado Novo Tá aí no finalzinho Do seu edital E a UFO Reservou ali Linhas e linhas Pra falar dele Mais especificamente Da Era Vargas Só que a gente vai focar Aqui no Estado Novo Que é o período Que mais cai Mas vale lembrar aqui Que a Era Vargas Se divide em Governo provisório Governo constitucional E a ditadura Do Estado Novo Tá? Existe também O segundo governo Vargas Que é do período democrático Começa lá em 51 E termina em 54 Mas não é Era Vargas Tá? E é lá que é criada Pedro Brás Por exemplo E é no final dele Que Vargas suicida Bom Vamos focar aqui No Estado Novo Então O que é o Estado Novo? É a introdução De uma ditadura O Vargas Que estava no poder Aqui como presidente Constitucional Ele não tinha direito A reeleição De acordo com a Constituição De 34 Ele deveria então Convocar eleições Em 38 Só que ele não quer Sair do poder Então ele inventa Um golpe O chamado Plano Cohen Diz de uma suposta Um suposto plano Comunista Que foi descoberto De introduzir O comunismo no país De desorganizar De provocar pânico Saques Greves Paralisações Levar a população Loucura E com isso Introduziu o comunismo No Brasil Esse plano Foi divulgado Na imprensa Todo mundo ficou chocado E com isso Foi legitimada O mero A violação Da Constituição Vargas permanece No poder Com a desculpa Com o pretexto De conter Este episódio De sublevação Quando na verdade Era tudo mentira Não existia Nenhum judeu De nome Cohen Que estava organizando isso O plano Cohen Era tudo uma grande bobagem E o Brasil Só descobriria isso Lá em 1946 Tá bom Então o que vai acontecer Aqui O Vargas se utiliza Desse pretexto Para Rasgar a Constituição Permanecer no poder Cancelar as eleições De 38 Extinguir todos Os partidos políticos Fechar o Congresso Fechar as câmaras De vereadores Fechar as assembleias Legislativas Estaduais Tirar todo mundo Para fora Deputado Senador Governador Botar interventores Nos estados E controlar Totalmente aqui O estado brasileiro Começa um período De ditadura Chamado Ditadura do Estado Novo Tá certo? Ele impõe Uma nova Constituição Aqui A polaca Como era apelidada E aí O executivo Presidencial Vai ter amplos Poderes aqui Tá certo? Nós temos então A extinção dos partidos A extinção Das eleições Greves e manifestações São proibidas Neste contexto Né? O que mais que acontece aqui? Os opositores São duramente perseguidos Aqui Principalmente quem? Os comunistas Né? O Vargas Ele tem um discurso Fortemente Anticomunista Aqui Neste contexto Beleza? Fechamos? Bom Isso aqui não deve cair Com muita ênfase não Tá? Um ponto importante Aqui Dessa parte Da chamada Era Vargas É a ideologia Do Estado Novo O Estado Novo Ele não é nazista Ele não é fascista Ele é o que? Trabalhista Ah, mas o Vargas Não tem simpatia Com o regime de Mussolini Tem Mas ele não é fascista Tá? Até porque aqui A gente não vê um partido único Como tínhamos Lá na Itália De Mussolini Ou na Alemanha De Hitler Bom Mas o que vai acontecer Aqui com essa ideologia Trabalhista? O trabalhismo É uma ideologia Que já existia Antes de Vargas Né? Qual que é O ideário Que mobiliza Lá os trabalhadores Da Primeira República Na greve De 1917 Em busca De maiores direitos O trabalhismo Só que o que Que acontece aqui? Vargas acende o poder E ele absorve Essa ideologia Trabalhista Pra se colocar Ali perante as massas Se colocar Com uma liderança Né? Que vai representar Os interesses Dos trabalhadores Tá? Então o trabalhismo É absorvido Como ideologia De Estado Ele coloca Que o Estado Como mediador Das relações De trabalho Então ao invés Do sindicato Ficar ali Se desgastando Né? Com a empresa Não, vamos aqui Né? O Estado Vai mediar os conflitos Entre patrões E empregados Então ele controla Todas as forças Produtivas Do país Né? Ele impõe Ali Aparelha Os sindicatos Com lideranças Né? Vinculadas Aos interesses Do Estado Chamados Pelegos No final das contas Como eram chamados Apelidados Então os sindicatos Não tem autonomia Que eles são Completamente aparelhados Pelo Estado Novo Tá? Por outro lado Existe um discurso Aqui de valorização Do trabalhador O que é algo Muito simbólico Porque a gente é um país Pessoal Fundado na escravidão Né? E a escravidão É um sistema Que simplesmente Repudia O trabalho braçal Neste contexto Aqui Pela primeira vez Na história A gente tem O Estado Né? Alguma liderança Do Estado Projetando O discurso De valorização Do trabalhador Do trabalhador Disciplinado E ordeiro Claro Até porque Era preciso Não incitar greves Né? Não citar críticas Ao Estado Novo Tudo tá controlado Aqui Imprensa controlada Né? Censura Beleza? Então A ideia É valorizar Esse trabalhador Ordeiro Né? Existe até Essa manifestação Aqui do dia do trabalho Com essa faixa Sensacional Né? Trabalhador Sindicalizado É trabalhador Disciplinado Ou seja Você precisa Se sindicalizar Né? Juntar-se aí Ao esforço De produção Nacional E tal Então é um discurso Aqui de faça a sua parte Trabalhe bastante Trabalhe em prol do Estado Que você vai ser valorizado Tá certo? E aí Além desse discurso A gente tem uma série De conquistas sociais Que são obtidas Desde 1930 Né? Mas que são reforçadas Aqui pela consolidação Das leis trabalhistas Em 1943 Além da criação Da justiça do trabalho Também Que vai ali É... Julgar, né? Alguns processos Trabalhistas Tá bom? Lembrando Que isso vale Para os trabalhadores Urbanos Para os operários O camponês Tá lá no interiorzão Ele não tem acesso A direitos Tá? Até porque não existe Sindicato No campo E para você ter acesso Aos direitos Asegurados Pelo Estado Novo Pelo regime de Vargas Você precisa ser sindicalizado Se é proibido Sindicato no campo Claro Por pressão dos coronéis Consequentemente Os trabalhadores Não têm acesso A direitos Tá bom? Então neste contexto Existem sindicatos São sindicatos Que não representam Os interesses Dos trabalhadores São aparelhados E representam ali Os interesses Do Estado E eventualmente Dos próprios patrões Também Tá certo? Beleza? É neste contexto Então que além Da valorização Do trabalhador Seja de qual Categoria for A gente tem também A concessão De uma série De direitos Direito ao salário mínimo Carteira de trabalho Jornadas De oito horas diárias Férias remuneradas Previdência social Descanso semanal Então há direitos Efetivamente Sendo garantidos Aqui pros trabalhadores A situação A situação do trabalhador Urbano Pós 1930 É melhor Neste sentido Do que Aquele que Existia antes E pro que o trabalhador De fato Observasse essa melhora E atribuísse ali O Vargas Um protetor Dos trabalhadores Alguém que tá ali Olhando por todos nós É criado O departamento De imprensa e propaganda Não nos esqueçamos Que estamos aqui Numa ditadura Então Vargas Vai buscar Controlar a imprensa E também Exercer ali Uma forte Produção de propaganda Pra legitimar Os feitos Do estado novo Da sua ditadura E um próprio culto A sua imagem Como um protetor Dos oprimidos Dos trabalhadores Né E ele vai se utilizar Muito do rádio De propagandas De manifestações públicas Como por exemplo O dia do trabalho Né Que se torna um feriado Importante ali No contexto do estado novo Onde o Vargas Né Anuncia ali Novas conquistas sociais Quase que anualmente Então nós temos aqui No final das contas Uma valorização Do trabalhador Em duas esferas A esfera simbólica Né Onde a gente observa A valorização até Do trabalhador braçal Né Então a gente vê aqui Um estivador Né Vê um ferreiro E aí tá escrito As leis sociais Com que o atual governo Por iniciativa própria Tem procurado amparar As classes trabalhadoras Devem constituir motivo De orgulho Para os brasileiros Então tá dizendo assim Olha Veja como nós somos Bondosos Veja como o Vargas É o protetor Dos trabalhadores Né Como ele concede Aqui de fato Direitos sociais Efetivos Para a população Que até então Não tinha E aí Essa ideia De um trabalhador Disciplinado E ordeiro Ela é muito incentivada Aqui pelo discurso oficial A gente tem A interferência Do Estado Novo Até nas produções Culturais Veja esse samba Aqui por exemplo O bonde de São Januário Quem trabalha Que tem razão Eu digo E não tenho medo De errar O bonde de São Januário Leva mais um operário Sou eu Que vou trabalhar Antigamente Eu não tinha juízo Mas resolvi Garantir meu futuro Vejam vocês Sou feliz Vivo muito bem A boemia Não dá camisa A ninguém E vivo bem O que é boemia? Não é aquela cerveja Não tá Aquela é boêmia Boemia é vagabundagem Vida boa Né É o cara Que tá vivendo ali Só na malandragem E esse discurso Ele não cabe Mais aqui no Estado Novo A gente precisa De sambas Não que exaltem ali A vida boa O repúdio ao trabalho Não Nós vamos incentivar aqui O trabalhador Tá certo? Então veja que claramente Esse samba aqui Claro Foi valorizado aqui Pelo próprio Estado Novo Ele evoca ali Os valores Que esse regime quer Trabalhador ordeiro Disciplinado Que trabalha Pelos esforços nacionais Olha o outro cartaz Por ínfimo que seja No presente O trabalho de cada brasileiro Em bem da coletividade Apressará O renovamento Do futuro Então é como se Cada um de nós A partir do nosso Esforço individual Ordeiro Disciplinado Contribuíssemos Para a grandeza Da nação Viu que impactante? Né? Então é essa visão Que o Vargas Quer passar aqui Moral da história Existe um trabalhismo Anterior a Vargas Antes da revolução De 30 E existe um trabalhismo No contexto De Vargas Quais são as diferenças Olha só Antes de 1930 A gente tinha sindicatos Movimentos operários Né? Que tinham maior autonomia Né? Eles tinham ali Independência Tal liderança Realmente Que representavam Seus interesses E existiam Vários sindicatos Então existia Centenas de sindicatos De sapateiros Centenas de sindicatos De garçons Etc Com Vargas É imposto Sindicato único Por categoria Então só vai existir Um sindicato De sapateiro No Brasil inteiro Tá? É isso que é feito aqui É imposto Sindicato único Pelo regime De Vargas No trabalhismo Antes de 30 Greves Paralisações Eram proibidas Pelo Estado Na época da Primeira República E com Vargas No Estado Novo A mesma coisa Direito de greve Aqui Não é aceitável Tá? Já no contexto Antes de 30 A gente tem O trabalhismo Sofrendo grande influência Dos anarquistas Dos socialistas Tá? E depois de Vargas O getulismo Como assim getulismo? O trabalhismo É incorporado Por Vargas É como se não existisse A possibilidade De ser trabalhista Sem ser getulista Né? Ser Defender Que melhora as condições de vida É necessariamente Apoiar Getúlio Porque ele que está fazendo Isso por nós Tá? É esse o discurso Que é emanado aqui Os sindicatos São proibidos Nos anos 20 Nos anos 30 De Vargas Eles são legalizados Mas controlados Pelo Estado Antes de 30 A gente tem um discurso Oficial Da Primeira República Que reduz a questão social A desordem Existe a famosa frase Atribuída ao presidente Washington Luiz Que diz o que? Questão social É questão de polícia Não tem que ficar dialogando não Tem que descer o cacetete aí Nos trabalhadores É mais ou menos Isso que acontecia Mas existiam ali Algumas garantias também De direitos Que foram assegurados Com Arthur Bernardes Ou Washington Luiz mesmo E depois de 30 Há um discurso oficial De valorização do trabalhador Então Há um ganho simbólico aqui Pela primeira vez O trabalhador escuta um governo Valorizando a categoria dele O trabalho braçado É motivo de vergonha E agora você tem um governo Que valoriza isso É claro que isso vai mexer com o trabalhador Por isso que Vargas consegue Tanto apoio da população Então a gente tem aqui Uma valorização simbólica E uma valorização efetiva Porque de fato Os trabalhadores ganham direitos sociais Os urbanos Eles conquistam direitos sociais Fruta de uma luta muito grande Eles sabem que o Vargas Se coloca ali como o pai dos pobres Como alguém que realmente está Viabilizando isso E está tudo bem para eles Importante eles terem Eles têm um Estado Ah, é ditadura Beleza Mas eles têm um Estado Que valoriza No discurso Os trabalhadores E ao mesmo tempo Reconhece direitos sociais Coisa que eles não tinham antes Então para eles é melhor a ditadura A ditadura Vargas é melhor Deu para entender Por que o Vargas tem tanto apoio? Então ele não é um populista Demagogo Manipulador Não De fato a gente tem Transformações efetivas No cotidiano Os trabalhadores urbanos Por isso que eles apoiam o Vargas Ah, mas eles sabem que é ditadura Sabem Mas como o cotidiano deles está melhor É que eles vão apoiar o Vargas E pronto Beleza? Então Se antes de 30 A gente tem uma luta Pelo reconhecimento de direitos Aqui a gente tem De fato O reconhecimento de direitos sociais Beleza? Fechou? Deu para entender o trabalhismo Na primeira república O trabalhismo com Vargas Ficou claro? Bom Com a eclosão da segunda guerra Vargas Ele tenta manter uma neutralidade Já que ele era simpático ali Aos regimes do eixo Alemanha e Itália Mas economicamente O Brasil era muito mais vinculado Aos Estados Unidos Estava no campo oposto da guerra Tá certo? O que o Vargas faz então? Mantém uma neutralidade Mas com o passar do tempo Vai ali se aproximando Dos Estados Unidos Nesse contexto O Vargas Ele está muito afim de quê? Desenvolver a indústria Ele acha que o país Precisa avançar Se tornar moderno E para isso é necessário O desenvolvimento da indústria Só que para a indústria Se desenvolver Você precisa do Estado Intervindo na economia Por que no final das contas? Por que isso é tão necessário assim? Não tinha outro jeito? Olha só Para a indústria se desenvolver Você precisa primeiramente De uma indústria de base Siderúrgicas Metalúrgicas Que são setores fundamentais Para que outros setores industriais Também surjam Só que esses setores de base Metalúrgicas Siderúrgicas Não dá dinheiro É muito investimento E para ter algum retorno financeiro Disso precisa de muitos anos Então na prática A iniciativa privada Os empresários Não estavam interessados Em investir nesse setor não Moral da história O Estado precisa Intervir na economia E desenvolver essa base Para que outros setores Surjam Então o Estado novo Ele adota uma política econômica Intervencionista O Estado interfere na economia Com o intuito de desenvolver Um projeto de industrialização E nesse esforço O Vargas se aproxima Do Roosevelt Aquele do New Deal Lá dos Estados Unidos E faz um acordo Diz o seguinte Olha Eu vou deixar Você instalar Uma base militar Aqui em Fernando de Noronha Para poder Ter uma base de operações Na segunda guerra Mas em troca Eu quero Financiamento de 20 milhões E quero também Que você treine O meu exército Demunição Armamento Então foi um acordo Bom aqui Isso então Garante o Vargas Recursos para construir A usina siderúrgica Em volta redonda Beleza? Fechou? E aí começa O esforço pela industrialização Crescendo criada A companhia siderúrgica nacional Também Para poder gerir Essa siderúrgica Neste contexto Os Estados Unidos Adotam uma política Externa Que a gente pode chamar De política da boa vizinhança Para você fazer a sua prova Você tem que pensar Que o século XX É marcado por Três momentos Da política externa Dos Estados Unidos Num primeiro momento Lá no comecinho do século XX E antes No XIX também Ele é intervencionista Olha para a América Latina Fala Eu sou melhor Eu vou intervir aqui De acordo com os meus Interesses Essa política Acho que a gente pode Muito associar O Big Stick Lá do Do Roosevelt Tá bom? Depois Já nesse contexto Estamos na Segunda Guerra Mundial Os Estados Unidos Também querem influenciar Na América Latina Querem garantir A sua hegemonia Ali no subcontinente Porém Há uma preocupação Muito grande De que a Alemanha Não faça isso A Alemanha nazista Tá se aproximando Ali de alguns países E há um temor grande Dos Estados Unidos De que algum país Da América Latina Acabe sendo Apoiador ali Da Alemanha O que que acontece então? Os Estados Unidos Corre para fazer alianças Com México Com Brasil Com Argentina Tá? E aí ele abandona Aquela política intervencionista E começa um discurso Da boa vizinhança Paz e amor O que que ele vai dizer aqui? Olha Vamos fazer o seguinte Você Garante aí Apoio Para mim na guerra Garante aí O reconhecimento Dos Estados Unidos Como uma potência Aqui No subcontinente Em troca A gente pode aí Ter uma Cooperação diplomática Maior Uma colaboração Econômica Militar Tá certo? É a partir dessa Política da boa vizinhança Que Vargas consegue recursos Para a construção Da usina de volta redonda Tá certo? Foi por causa disso Que os Estados Unidos Fornece recursos aqui Que o Vargas demanda E um ponto Muito interessante Também dessa aproximação Entre Brasil e Estados Unidos É uma aproximação cultural Pela primeira vez O Brasil fica conhecido Nos Estados Unidos Alguns elementos Claro, né? Vai ser aquela imagem Estereotipada Que existe até hoje País do samba Do carnaval Da malandragem Da eterna festa Harmonioso Cordial Alegre Etc Só que pela primeira vez Há um interesse mesmo Em conhecer um pouco Da cultura Nem que seja Um elemento Meio estereotipado E tropical Então é nesse contexto Por exemplo Que a Carmen Miranda Se torna conhecidíssima Lá nos Estados Unidos E uma das atrizes Mais bem pagas De Hollywood Ela até Tinha uma aparência Muito exótica Com penteados Penteados não Com acessórios Muito esdrúxulos E um inglês Muito Marcado por um sotaque Mas ela mesmo Brincava Se eu aprender A falar inglês direito Perder o meu sotaque Eu perco o meu emprego Também Porque essa aparência exótica É que garantia Que ela fosse um sucesso Em filmes e músicas Lá nos Estados Unidos Por isso que até hoje Eles conhecem O Tico Tico no Fubá Tá certo? Olha só Os Estados Unidos Também envia O Walt Disney Envia diretores Para poder Produzir filmes Sobre o Brasil E com isso Promover uma aproximação Cultural É nesse contexto Que o Zé Carioca Foi idealizado Para representar o Brasil Então nitidamente É uma produção Um desenho Que tem objetivos Geoestratégicos Então aqui A gente tem a representação Do México Estados Unidos E Brasil Como os três amigos Os três cavaleiros Tá certo? Bom Cavaleiros Então nesse contexto A gente tem uma aproximação Muito grande Essa aqui é a Aurora Miranda Que é a irmã da Carmen Tá? Ela é a primeira Atriz a contracenar Com desenhos animados Aí E a gente tem também O Austin Wells Que é diretor Do Cidadão Kane Que vem para o Brasil Também para produzir Um filme sobre O carnaval carioca E tal Só que quando ele vem Ele pega sequências De um carnaval Completamente afro-brasileiro Mostrando ali O caráter popular A influência Da população negra No samba No carnaval E também se interessa Muito na história De jangadeiros De pilotos De jangada Lá do Ceará Que saíram de lá Foram de jangada Até o Rio de Janeiro Para pedir direitos Para o Vargas Direitos trabalhistas Quando eles chegaram lá Eles foram aclamados Como heróis Porque imagina Você fazer uma viagem Dessa de jangadinha Uma embarcaçãozinha Assim Precária Eles chegaram Foram aplaudidos Como heróis E o Austin Wells Chegou um ano depois Dessa história E ficou fascinado por ela Então ele começa a filmar Um filme que conta A história dos jangadeiros Os próprios jangadeiros Ali são personagens Do filme E ele também Retrata cenas Do carnaval carioca Só que dá tudo errado Ele queria fazer um filme Sobre isso Sobre esses pontos O carnaval Mostrava de uma população Predominantemente negra Não era exatamente Essa imagem Que o Brasil queria passar Nesse momento Dá pra ver aqui Ao mesmo tempo Temia-se ali Que essa exaltação A população afro-brasileira Pudesse suscitar Os clamores Da população afro-americana Lá nos Estados Unidos Ao mesmo tempo Esses jangadeiros Eram vistos Meio que como comunistas Aqui Porque estão em busca De direitos e tal E aí O Orson Welles Acaba tendo Seu filme vetado Esse filme acabou Sendo abandonado E hoje existem Algumas cenas Mas foi feito Um documentário Muito interessante Sobre ele Chamado É Tudo Verdade Beleza? Então o que vai prevalecer Aqui é uma imagem Estereotipada O Brasil com um país Tropical Alegre Pacífico É essa imagem Que a gente começa A vender lá fora E não mudou muito Até hoje Está mais ou menos assim No final das contas O Vargas E o Estado Novo E o Brasil Entra na guerra Do lado dos Estados Unidos A partir dessa aproximação Econômica Diplomática A gente toma uma postura Tá? Só que Isso gera Uma certa contradição Por um lado Nós estamos lutando Ao lado dos Estados Unidos Ao lado das democracias liberais Contra os regimes Ditatoriais Que atentavam Contra a democracia Que atentavam Contra as liberdades Lá na Europa Só que aqui dentro A gente mantém Exatamente isso Um regime autoritário Contra as liberdades individuais Contra a liberdade política Né? Então isso foi visto Como uma contradição E os grupos contrários Ao Vargas Eles começam a explorar isso Né? Em discursos aí Dizendo Ah, nós vamos lutar Contra ditaduras Contra o autoritarismo Como se fosse lá fora Mas eles estão falando Na verdade do próprio Estado Novo, tá? Então eles começam A burlar a censura aqui Através de pronunciamentos Como o Manifesto dos Mineiros Né? E a gente que é de Minas Vai aqui Ressaltar Né? Embora não seja Muito motivo de orgulho Temos também o primeiro Congresso Nacional de Escritores E a entrevista Do José Américo de Almeida Também Que acaba levando A censura do Departamento De Imprensa e Propaganda Que era aquele que Se dedicava à censura E à produção de propaganda Para o regime A partir de 45 Então o Vargas Já começa a preparar O país Para a redemocratização Tá? E é nesse contexto Que surgem dois candidatos De um lado Brigadeiro Eduardo Gomes Representante ali Dos grupos anti-Vargas Do outro lado O general Eurico Gaspar Dutra Que era representante Dos grandes Que apoiaram o Estado Novo Interventores Industriais Grandes produtores Aqueles que De alguma forma Se beneficiaram com o Vargas Agora Pro povão Nenhum desses caras De farda Estavam muito bacana não Ah, não quero o Dutra Não quero o Eduardo Gomes Eles queriam na verdade O Vargas Por quê? Eles tinham muito medo Que se o Vargas saísse Se terminasse ali A manutenção dele No poder Eles perderiam A partir dessa Saída do Vargas Todos os direitos Que foram conquistados A partir de 30 Então começa a surgir Aqui nas ruas Das principais capitais Do Brasil O queremismo Um movimento popular De certa forma ali Recebendo o incentivo Do próprio regime Que pede a permanência Do Vargas no poder Tá? Então o queremismo É isso Queremos Vargas Queremos Getúlio Queremos a manutenção dele Pra esses trabalhadores Tudo bem Pode redemocratizar Pode criar uma Constituição democrática Mas queremos que o Vargas Permaneça Pra que a gente consiga Manter aqui também Os nossos direitos sociais No final das contas O Vargas acaba sendo deposto Por um golpe militar Em outubro de 1945 E aí com isso O queremismo Acaba deixando de ser Mas o Vargas Mobiliza os trabalhadores A apoiar o Dutra Que era o candidato ali Sustentado pelos partidos Pró-Vargas Que surgem aqui E aí com isso O primeiro presidente eleito Neste experimento democrático Que começa aqui em 45, 46 É o Dutra Tá bom? Ex-ministro do Vargas Bom E aí pessoal Surgem três grandes partidos aqui O PSD Que vai ter um perfil Mais centralista Mais pragmático Envolve o LJK Dutra Não acredito que vai cair Essa parte não O PTB Que vai se vincular Ao trabalhismo A defender o legado Do Getúlio Vargas Social A imagem dele E a UDN Que é um partido Anti-Vargas Então vai ser contra Os candidatos do PSD Contra os candidatos do PTB Os dois vão se apoiar Quase sempre Em eleições presidenciais E vão vencer Quase todas Só uma que não E aqui lutando Contra esses dois Que formam Dobradinhos Praticamente todas as eleições A UDN Que envolve Todos os setores Que eram contra Vargas E contra o Estado Novo É um partido mais liberal Inicialmente ele defende A redemocratização Só com o passar do tempo Como ele vai perdendo Muitas eleições Ele vai assumindo Alguns grupos Pelo menos Uma face meio golpista Eles começam a defender Uma série de Argumentos ali Para poder romper Com a Constituição de 46 Impedir a posse Ou continuada De candidatos De sujeitos eleitos Aqui por esses dois partidos Tá bom? No final das contas Há o acirramento Dos ânimos E nós temos ali Já em 64 A deposição Do João Goulart Que era do PTB Mas um pouco apoiado Pelo PSD E com isso A UDN apoia Um golpe Que leva ao regime militar No Brasil Que dura 21 anos Sobre o regime militar Sobre Os outros regimes militares Da América Latina Sobre o imperialismo E algumas revoluções Do século XX Tudo isso Nós vamos deixar Para falar Na nossa Revisão de véspera No finalzinho Tá? Então aqui a gente Falou de muita coisa Né? Veja que foi sem parar mesmo Então estamos chegando Ao final O Fernando perguntou Esse PTB é o mesmo Do partido agora Que está apoiando o Bolsonaro? Não Tá? Só para responder rapidinho A sua pergunta Fernando O PTB do Vargas Ele acaba em 65 Tá? Os deputados Que perdem Os seus mandatos Aí vem o regime militar Que não permite O pluripartidarismo Né? E a partir de 79 A gente tem A reorganização Dos partidos O Brizola Que foi a vida toda Do PTB E volta do exílio Ele quer Ter a legenda Do PTB Para poder No final das contas Refundar o partido Baseado Né? Numa imagem De Getúlio Vargas Que havia morrido Já há bastante décadas Mas para defender Essa imagem É do partido Que ele sempre fez parte Só que Isso não vai ser possível Porque o regime militar Ele percebeu Né? Que o Brizola Queria ali Pegar a legenda De volta E aí o PTB Poderia ser uma força Muito forte Contra o regime militar Que embora estivesse Redemocratizando Temia ali A ascensão Desenfreada Das oposições O que o regime militar Faz? Ele pega a sigla E dá para Ivete Vargas Que era sobrinha Do Vargas Mas ela não tinha Nenhuma tradição No partido Ela não tinha Nenhum vínculo Com Brizola Com Vargas Com João Goulart Ela simplesmente Pega porque Ela era sobrinha Do Vargas E aí ela vai adotar Nesse PTB Que é criado aqui Uma espécie De linha auxiliar Da ditadura Tá? É um partido Que começa apoiando Ali o partido Que representava Os interesses Do regime militar E o PTB Vai manter Essa linha Mais A direita Tá? No restante Dos anos Então esse PTB Que surge aqui No contexto Da redemocratização Já na nova república Não tem nada a ver Com o PTB De Vargas Como o Brizola Não conseguiu A legenda Ele funda um outro partido Que é o PDT Tá? Esse PDT Que existe hoje Que até o Ciro Tá nele Ele é a continuidade Ou pelo menos Tenta se colocar Como continuidade Do PTB Que é extinto em 65 Claro que tem diferenças Claro que tem contradições Afinal de contas Não são mais Os mesmos atores Né? O mundo mudou muito Desde 65 Só que O herdeiro Do trabalhismo Né? Pelo menos Com o Brizola Enquanto o Brizola Estava vivo Era o PDT Tá? Nunca foi o PTB Pós 79 Não Não sei se deu pra entender Fernando Porque é sopra de letrinhas Aqui, né? Muitas letras Mas eu espero Que tenha dado pra entender Então O PTB Do Roberto Jefferson Não tem nada a ver Com esse daqui Tá? Nunca teve Nunca teve mesmo Beleza? Fechamos? Gente Lembrando Que Se você não baixou Os slides Eles estão disponíveis Aqui No nosso grupo Do Telegram Tá? História pra boi dormir Se você digitar lá História pra boi dormir No Telegram Wish pra boi dormir Tudo junto Você me acha lá Beleza, gente? Tranquilo? Fechamos? Bom Ah, falta uma parte ainda, né? Dá tempo? Podemos ver o finalzinho? Olha só Última parte, então Pra gente poder fechar Aí a gente fecha um pouquinho Mais cedo Já que a gente tá Há muito tempo Falando aqui, né? O último ponto Que eu queria Encerrar Pra gente encerrar aqui É falar um pouquinho Da questão indígena Na república Isso também foi um tópico Focado ali No seu edital A gente vai pegar Dois pontos Na primeira república E no contexto Da constituição De 88, tá? No inicinho da república Em 1910 É criado o serviço De proteção aos índios É a primeira vez Que é criado um órgão Pra cuidar da questão indígena Pra poder garantir ali A sobrevivência física Desses povos Né? Garantir ali Alguma política de tutela Tá? Nesse contexto aqui A ideia é fazer Os indígenas Sobreviverem fisicamente Agora Garantir condições Para que as suas culturas Sobrevivam Aí é outra história Como assim? Ora Aqui surgem várias denúncias De massacres De indígenas Que acontecem aqui No início da república Até porque as fronteiras Agrícolas estão avançando Né? E aí com isso Vários grupos Estão sendo ali Perseguidos E até exterminados A partir do mero Contato imunológico Com não indígenas Aí é criado Esse SPI Com muita pressão Só que esse SPI Assuma a posição de tutela Nós vamos arrebanhar Os indígenas Vamos ali garantir A sobrevivência física Deles e tal E eles adotam Aqui uma perspectiva Que a gente pode chamar De assimilacionista E que ela vai existir Até 1988 Tá? Mesmo com a FUNAI Também Então vamos pôr aqui SPI e FUNAI O que que é a perspectiva Assimilacionista? Nós vamos garantir A existência física Do indígena Mas a gente não quer Que ele esteja índio Pra sempre A gente quer Que ele seja integrado A sociedade Que ele se torne Civilizado Que ele se torne brasileiro Como se dizia à época Né? Então nós vamos Inseri-lo ali Por meio da agricultura Do ensino da agricultura De trabalhos manuais E aí se não tem indígena Se deixa de existir indígena Na determinada região Passa a ser liberadas Terras também Né? Pra poder avançar A fronteira agrícola Então existe aqui Interesses econômicos Também por trás Dessa imagem do índio Como uma categoria transitória Você não faz parte De uma cultura permanente Né? Uma cultura sólida Não A ideia é que você Seja assimilado A civilização brasileira Superior E aí você possa Abandonar esse estado De silvícola Selvagem Como se dizia à época Tá? Então a ideia é Civilizar os indígenas Por meio do trabalho agrícola Essa mentalidade Garante ali No final das contas A abertura de terras A colonização Se existia aqui Uma série de indígenas Espalhados aqui Né? No território O que o SPI faz Pega tudo e bota Numa reserva Numa aldeia A ideia É fazer com que eles Deixem de ser indígenas A partir do momento Que é ensinada Agricultura Trabalhos agrícolas Qual que era a ideia? Não precisa mais Ter reserva Eles são agora Civilizados E aí com isso Você pode desenvolver Uma série de projetos Agrícolas aqui Deu pra entender? Então essa Era a imagem Assimilacionista De tutela Que existia nesse contexto Bom Nos primeiros anos Da república Que a gente tem Uma série de desastres Demográficos De massacres Já no contexto Dos anos iniciais Do regime militar Uma série de denúncias Em relação ao SPI Surgem De massacres físicos De povos indígenas Indígenas sendo até Partido ao meio A gente viu isso Nas nossas aulas Massacres mesmo Estricnina Sendo distribuída Em alguns povos Então Essas denúncias Começam a surgir E isso assume Uma repercussão Tão grande Por meio do chamado Relatório Figueiredo Que foi feito Por um procurador De mesmo nome Jader Figueiredo Que ele fala Olha Estamos diante Do maior escândalo Administrativo Da história do Brasil Era a corrupção Que envolvia O último governo Governo João Goulart E também O próprio governo Castelo Branco Então aquela ideia De que não existia Mais corrupção No regime militar Não se sustenta Nem pela documentação Isso é público Pode olhar lá Se você acha Se você já ouviu Alguém falar Ah, na época do regime militar Não tinha corrupção Não tinha? Tinha sim É só você olhar lá A documentação Que está muito claro O próprio funcionário Do regime militar Destacando ali A existência De uma corrupção O maior escândalo Administrativo Da história Do Brasil Ele descreve com essas palavras E aí Esse relatório Ele chega à conclusão De que Os indígenas Estavam sendo Sofrendo crimes Contra o patrimônio Porque o que era Para ser recurso De terra indígena Era vendido Para fazendeiro Era usado De maneira ilegal E por outro lado Existia um Massacre físico Em curso também A ideia de direitos humanos Não existia No Brasil Consolidada nessa época Então ele fala Crimes contra a vida Dos indígenas Diante dessa investigação Que ganha uma repercussão Até internacional O que o regime militar faz? Extingue o ESPI Cria a FUNAI Fundação Nacional do Índio E fala Estamos passando Uma borracha No passado Deixando a corrupção Para trás E criando agora Um órgão Totalmente Alinhado Com os nossos pressupostos Só que a FUNAI Na prática Vai manter essa visão Assimilacionista Que durante o regime militar Tá? Levando em conta A ideia de que Era preciso Acelerar o processo De civilização Do indígena E com isso Garantir ali O avanço Da fronteira agrícola Então a FUNAI Nos seus anos iniciais Não se difere muito Do SPI Com um tema Até pior Porque agora Há ali uma ideia De que o índio É uma questão Vingulada A ideia de defesa nacional Tem muito índio Que tá na Amazônia Que tá em região Distante Do governo Que pode sofrer Influência De governos estrangeiros Então é preciso Rapidamente Civilizar esse indígena Pra não deixar Que ele caia Nas mãos De interesses Estrangeiros Imperialistas Essa é a imagem Que se passa aqui Chega em 88 Nós temos a introdução De um estado Democrático De direito No Brasil A constituição de 88 É a constituição cidadã Que inaugura Uma série de direitos E uma parte Muito importante dela É o abandono Dessa visão Que se tinha Assimilacionista Em relação ao índio Então a partir de 88 Não se busca mais Integrar o indígena A sociedade não indígena Não existe mais isso Você precisa abandonar Sua cultura Seus valores Pra você ter direitos Afetivos Não Agora existem direitos Que são específicos Da condição indígena Tá Que direitos são esses Olha só Artigo 231 São reconhecidos aos índios Sua organização social Costumes Línguas Crenças E tradições E os direitos originários Sobre as terras Que tradicionalmente ocupam Competindo A união Demarcá-las Proteger E fazer respeitar Todos os seus bens A ideia é que não é só Garantir a sobrevivência física E garantir a transição Para a condição de não índio Não O estado precisa garantir A continuidade De costumes Línguas Crenças E tradições E aí olha O parágrafo segundo As terras tradicionalmente Ocupadas pelos índios Destinam-se A sua posse permanente Então não há aquela ideia De que Ah, né Vamos rapidamente aqui Fazer com que isso Deixe de ser Terra indígena Cabendo-lhes O usufruto exclusivo Das riquezas do solo Dos rios E lagos nelas existentes Então veja que A partir de agora Existem dois direitos Aqui que são assegurados Pode escrever aí O direito à terra Né Então os povos Que estão Tradicionalmente Ocupados No território Eles têm direito A ocupação Isso é assegurado Pela constituição E aí o estado Por meio da FUNAI Deve garantir A demarcação E a proteção Dessas terras Essas terras São ser geridas Pela união Não pelo povo específico Tá Não é posse do povo É posse da união É terra da união E outro direito Além do direito à terra Escreva aí também O direito à cultura Direito à manutenção Dos costumes Línguas Crenças E tradições Não há aquela ideia De que isso é inferior E precisa ser superado Agora A manutenção Desses costumes É um direito Desses povos também Tá Então O que que está acontecendo aqui O indígena Deixa de ser visto Como alguém inferior Alguém que tinha Uma mentalidade infantil Alguém que já chegou A ser descrito Pelo Estatuto do Índio De 75 Como relativamente incapaz Para ser visto Como um cidadão Dotado de direitos Direito de votar Direito de ser votado E alguns direitos Que são especiais Da condição indígena Que é o direito à terra Aqui Com essa concepção Não de propriedade privada Tá Mas de a terra Um território associado A manutenção De uma cultura E a própria preservação De valores culturais Beleza Então essas são As duas frentes Da Constituição de 88 Garantia do direito à terra E garantia A cultura A diferença Para as populações indígenas Deu pra entender? Deu pra fechar? Aí vem a pergunta da Jéssica Sim Falaremos de Revolução Cubana Sandinista Chinesa Imperialismo Acho que imperialismo Nós vamos falar também Assuntos Mais recentes E regime militar Tá Então América Latina Em geral A gente vai falar Um pouquinho de Revolução Chinesa Talvez Revolução Russa Vamos ver Tá Então essas revoluções E imperialismo A gente chega a falar Beleza gente? Fechou? Tranquilo? Então Estou deixando aí Minhas redes sociais Se não vê-los mais Espero que me acompanhem Na revisão de véspera Porque não terminamos o conteúdo Tá? Mas já aproveito aqui Para desejar a todos Vamos ter a oportunidade De fazer isso depois Uma boa prova Pessoal Vocês se prepararam muito Agradeço aí A confiança no material Espero que ele tenha Contribuído na sua preparação E aproveite aí Você que está Acompanhando ao vivo Você que assistiu aí Algumas horas Ou um dia depois Dê uma olhada Nisso tudo Revisa o conteúdo Me procura lá no fórum Me procura nas redes sociais E tira todas as dúvidas Até a hora da prova Olha o edital Fala Professor Isso aqui Professor Eu não entendi isso Professor O que quer dizer isso? Aproveita Porque agora é a hora Beleza? Gente Agradeço Todo mundo que participou Da live Fernando Jéssica Juliana Davi Maria Rafaela Túlio Meu chará Andressa A prof Gabi Garcia Passou aí A Raíte Todo mundo que participou Muito obrigado Viu gente? Com o Wilson também Né Wilson? Um abraço a todos aí Obrigado Boa noite Até a próxima Bons estudos E boa prova Mas ainda teremos oportunidade Para garantir Para desejar Boa prova Efetivamente Beleza? Um abraço a todos Até a revisão de véspera E tchau E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL